Começou a grande noite, sim, olha aí galera, vamos falar sobre os lançamentos do editor script que, assim, primeiro estão em voga, acho que dá pra dizer assim, né, a campanha do Popeye foi um sucesso absurdo e vai estar mais em voga ainda esse ano porque você não tem ideia do que vem por aí Cara, eu fiquei muito feliz, assim, de verdade, só pra apresentar a galera da mesa Estamos aqui com o Diego, que é um dos editores, faz também a revisão de alguns quadrinhos da editor script Temos o Márcio, que é tradutor e editor e posso chamar de consultor também? Pode O Márcio, quantos idiomas tu fala, Márcio? Olha, eu, por exemplo assim, igual eu falei, minha formação é em história, mas eu tive ao longo da minha graduação, né Tem razão também, agradeço muito a Universidade Pública Brasileira Eu tive a oportunidade de aprender algumas línguas, também foi meu interesse, né Então, latim, grego, inglês, francês, italiano, alemão, finlandês E, só, por enquanto, tô aprendendo também um pouco de japonês Ah, francês, né, também A gente contou na 11 Não, tem 11, não Muito bem Douglas também, um autor da script Filandês, tu responde o Apo Ah, sim Não, eu quero saber que editora do Brasil que tem um tradutor que atinge esse nível Exatamente, exatamente Bom, estamos aqui também com o Douglas, que é autor e editor da script E eu queria entender o seguinte, galera, por que só a parte de baixo tem estilo? Eu queria entender isso Eu sou que nem o cara do Billions Já assistiu o Billions? Não, ainda não Então, o principal do Billions, o mais rico de todos O cara só usa camiseta de banda e casaco de moletom, não bota terno, gravata Só que nem, quando a gente ficar bilionário, eu vou continuar de camiseta de banda, camiseta de super-herói Vou encontrar a Rainha da Inglaterra com a camiseta do Batman Oi, tudo bom, Diego, prazer Não vou botar gravata, não Já botei muito, não quero mais, não Vou falar pra vocês, vocês sabem que eu tenho um primo Tá, não vou dar muitos detalhes, mas ele está bem na vida financeira em níveis inacreditáveis Ele anda de calça de moletom? Não é? Não é isso Cara, eu sou advogado A minha área é uma área onde as pessoas geralmente comem Sardinha e arrotam caviar Sabe, assim Tipo, a minha área é uma área meio feia, por assim dizer Eu tenho alguns amigos Que eu nunca vi a perna deles Não é um interesse que eu tenha ver a perna Já bem claro Mas eu nunca vi Porque eu encontro eles no final de semana, indo pra praia E eles estão de calça social Galera, só um detalhe pra quem está assistindo Primeiro, boa noite pra todo mundo Muita gente aqui no chat Samuel Edalgo Já promovendo caos Promovendo caos aqui Douglas cosplay de Capitão Marvel Galera, vamos dar um segundo da live aqui Pra apreciar a beleza desse homem Olha essa gravata dourada Meu Deus do céu Olha só O Matheus está falando que é um fetiche do Douglas Perna de advogado É um fetiche bem específico No X-Video tem uma categoria só dessas Perna de advogado O Adão, que é quadrinista, está dando boa noite Guilherme chegou atrasado Tem muita gente aqui Como é que é? Mais gente falando do cosplay do Douglas Não, é o mesmo É o mesmo sujeito aqui Olha só quem está aqui também Opa Marcel Eu não sei nem te pedir Que o Douglas pronunciasse o nome Desse autor que nós colocamos aqui embaixo O correto que eu saiba É Marcel Bartolo Mas eu passei a minha vida Chamando ele de Marcel Bartol Mas parece que o correto é Bartolo Que eu saiba Marcel, por favor me corrija Se eu estiver errado Olha aí Gente, se vocês puderem me ajudar aqui no chat Como é que bloqueia a Sam Ela tem um botão que faz isso É que aqui no Streaming Art eu não consigo Mas olha só Galera, primeiro pedir para todo mundo que está assistindo Clicar no like ali embaixo Isso espalha a palavra da script Nós vamos revelar nessa live O anúncio inédito Daquele autor misterioso Vou pedir E você não faz ideia quem é O que que jogaram no Douglas Me jogaram uma bolacha O que é mais de balinha Muito velho Vou começando aí Que eu vou lá pegar uma balinha Para ela Porque se ela vai me jogar outra balacha Segue aí Justo Eu vou Remover o Douglas Por alguns minutos Bom Galera Deixa eu Eu só vou abrir Só para vocês terem uma noção A galera da script Produziu um catálogo Aqui Bem legal Então vocês vão ter acesso Para quem está assistindo Aos títulos A gente vai falar detalhadamente Essas são as pré-vendas que eles já têm Então a gente vai falar um pouquinho E O que que eu acho interessante Assim É que Cara A script Foi criada por fãs Né Diego Sim São fãs Só para quem não está sabendo Rolava Comic Con Floripa Os organizadores Acabaram se juntando E acabou surgindo uma editora Então isso que é muito legal Alguns dos títulos que vocês vão ver aqui agora São coisas que o fã queria Né O Popeye A galera queria O autor Que eu não posso falar qual é ainda Eu acredito que todo mundo quer E eu não sei por que Que pararam os lançamentos Dos títulos dele no Brasil Né É que assim Tem uma coisa de bastidores aí Né Que a gente até tinha comentado Eu acho na nossa outra live contigo E tal Que tem muitas vezes que o leitor Não Não sabe Que é o seguinte Tem alguma Tem uma matemática aí Pra tu poder trazer um autor de fora E essa matemática envolve O custo do licenciamento Que vai bater também No custo da impressão E na tiragem E tem alguns autores Que a matemática Pra uma editora Que nem a gente Que tá começando Uma editora pequena Não fecha Porque o único jeito De eu viabilizar o fulano É se a gente fizer 5 mil Sabe Obras do cara A gente não vai fazer A gente não consegue fazer Uma edição de 5 mil E aí começa a ficar Muito cara a unidade E aí tem alguns autores E não só pra gente Pra outras editoras Também tem que ser uma editora Muito grande pra trazer Então tem alguns nomes grandes Que a galera tá pedindo Mas é difícil de negociar O pessoal tá Tem gente que ainda não caiu A ficha de como é que tá o mundo De como é que tá A crise no mercado Tem gente bem complicada De negociar Então tem alguns nomes Uma coisa que a gente O Diego tem toda a razão Tanto que uma das coisas Que permitiu que a script Pudesse agora Tá trazendo alguns títulos Mais diferenciados Por assim dizer Principalmente com a alta do dólar Porque por exemplo Teve um título Que a gente Teve um grande problema financeiro Que foi quando a gente Trouxe o Fala Maria Por exemplo O Fala Maria Quando a gente fechou o contrato Nós fechamos o contrato Antes da pandemia Ou seja Dentro de valores Que o mercado Assim A gente tá de casa Vamos conversar Se as pessoas terem uma noção Um quadrinho Um quadrinho pra tu trazer de fora No mínimo Tu geralmente Tu vai ter que trabalhar Algo em torno de mil dólares De royalties Antecipados Pra tu poder trazer o quadrinho Tá É um número Digamos Cabalístico Padrão Do mercado internacional Este número Obviamente Como eu falei É um número referência Alguns quadrinhos Pra tu trazer É dois mil É dois mil e quinhentos É três mil É cinco mil Dólares ou euros Pra tu trazer Tu tem que entender Que pra eles Eles estão ganhando Dois mil reais Eles estão ganhando Dois mil moedinha deles Pra nós Que é um absurdo De cara Então Antes da pandemia Este número Não era mil Este número Era dois mil Era três mil Era quatro mil Eram números maiores Então quando a gente Trouxe o Fala Maria Nós fechamos um valor Que em menos de seis meses Entre nós fechar o contrato E lançar o quadrinho Ainda antes da pandemia Tivemos o governo Bolsonaro Estourando o dólar O dólar chegou Praticamente a seis Na época Então assim Isso pra nós Foi um grande peso Hoje Com a pandemia O dólar Tá nesta casa Alto ainda Mas as empresas Lá fora Estão entendendo Que o mundo Tá em crise Então eles deram Uma segurada Na questão de valores Eles entendem Que nós estamos em crise Algumas editoras Ainda não caiu a ficha Mas a grande maioria Entende Então A grande questão A grande matemática Que o Diego Tá dizendo Ela é muito complicada Porque não é só O pagamento Dos royalties Que você tem que dar Pra editora É também Trazer o material E ter todo o custo interno Que é Nota fiscal Impressão Depósito Toda a estrutura Que uma editora possui Então Quando a gente Tá negociando Quadrinhos A gente tem que estar Sempre nesse malabarismo E a gente tem tido Uma sorte Muito grande Porque Uma coisa puxa a outra Como a gente começou Agora a licenciar Quadrinhos internacionais A editora Geralmente Eu e o Márcio A gente trabalha muito Com essa galera lá de fora O Márcio É um grande parceiro Nesse aspecto E eles perguntam Vocês são quem? Sabe? Quem são vocês? E aí tu fala Ó, eu publiquei isso 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 Então quando começa a mostrar Que tu já trabalhou Com outras editoras Internacionais Tu começa a ganhar Um respaldo Pra eles licenciarem Os seus produtos Porque Aquele valor Inicial Que pra nós É um valor alto Pra eles É uma vírgula É apenas um título Mas eles estão pensando A longo prazo Eles estão pensando Ó, vou deixar três anos Esse material com essa pessoa E será que ela é confiável Será que ela vai me dizer Quantos livros Ela tá imprimindo Será que ela vai dizer Qual é a tiragem dela E tudo mais Será que ela vai ser Transparente comigo Por isso que aqui na script Como a gente tá começando E a gente tá num momento Que é A gente tá num momento global Que é delicado Porque Ser sério Ser ético Aquela coisa que os pais Ensinam pra gente Era pra ser um dever mínimo Mas hoje virou qualidade O que não é pra ser qualidade É pra ser dever Então Como a gente parte Da premissa De que Isso é um dever E a gente Não quer Se queimar com ninguém Por exemplo Nós rodamos Acabamos de rodar Esse material aqui Que é o da WA Que daqui a umas duas semanas Você já vai receber Vini Que é o ano zero Chegou ontem Então por exemplo Esse material aqui O que a gente fez A gente mandou A nota fiscal Da gráfica Pra eles Ó gente Ó Imprimimos Tá aqui a nota fiscal Da gráfica Só pra vocês entenderem Gente Essa preocupação Das editoras Ela Lá fora Os licenciantes Isso existe Porque realmente Já tem precedentes Por exemplo Eu lembro que Tem muito Eu fui pegar autógrafo Com o Alan Davis Na Comic Con Experience Beleza Entreguei ali o gibi E aí Não foi meu Na verdade Perdão Não foi meu É foi meu Foi meu Um amigo meu Me deu pra eu levar Não era um gibi meu Mas eu tava Enfim Na ocasião Com um quadrinho Na mão Ele falou Não Esse aí não vou Esse aí não assino Eu fiquei Nossa o cara Não vai assinar o gibi Que incomum Aí depois foram Falar Não é que esse aí Cara Ele é pirata A editora A editora Lançou Aí então A gente tem casos De situações Onde o gibi Não era licenciado E a editora Mandava E isso que o Douglas Trazendo Que vocês vão ver Hoje no catálogo Cara A script Teve um boom De quadrinhos internacionais Porque até então A script apostava Muito em projetos próprios Projetos nacionais A script lançou Muita coisa Teve mulheres De quadrinhos Que acabou Sendo premiado Teve o Caldeiro das Trevas O Homem que Ri Quadrinhos Livros Perdão Que até eu acabei participando Como um dos autores Eu tive o prazer De ser convidado Para escrever um texto Então agora A gente vai ver Acho que é o O único até agora Internacional Foi o Fala Maria Mexicano Ele foi o primeiro O Fala era o primeiro E agora o próximo É esse aí da WA Certo? O ano zero Não, já saiu O Onze Dias também Que é o argentino Boa Teve o Onze Dias também Que a gente trouxe Da Argentina Que é uma obra maravilhosa Eu não estou com ele Eu estou com ele Em algum lugar Aqui atrás Que é uma obra maravilhosa Da dupla de autores argentinos O Sega e a Aleta Vidal Que o traço dela É nossa É belíssimo Eu gosto muito Do trabalho dela Ela trabalha com games Ela é uma artista incrível E aí agora Está vindo a WA E essa coisa Do respeito Além da Posição da editora Também A gente também conseguiu Abrir essas portas Graças a também Pessoas incríveis Que a gente tem em volta Tipo como o Mário Barroso Vai traduzir o AWA Para a gente O Mário emprestou A credibilidade dele Quando a gente mandou E-mail para a WA Que foi via O Cassiano Lá no Mundo Gonzo O querido Cassiano Pinheiro Viu o Mike Deodato Quer dizer O Mike Deodato O Cassiano E o Mário Falando junto Os guris estão começando Mas olha só Eles já fizeram isso E se isso Eu Mário já trabalhei Com tal O Mário tem 30 anos De tradução E aí o pessoal da WA Legal Então dá para confiar E aí começou Um vai puxando o outro Isso é um ponto Que tu tocou Que eu acho legal De falar também Para a galera O Mário já participou De lives aqui Basicamente Vocês estão com um cara Que talvez seja o tradutor Com mais créditos Em quadrinhos Talvez não É E não é só tradutor Não é só tradutor O Mário é a pessoa Tanto faz Se é roteirista Desenhista Ele é a pessoa Com mais créditos No mundo Ele só perde Para o Queçada Porque como o Queçada É editor da Marvel Editor-chefe O nome dele sai em tudo Que é revista Mesmo se ele nem leu a revista Só por isso que o Queçada Está na frente do Mário Porque o Mário já passou Até o Stan Lee Stan Lee O outro do Mário É o cara que mais tem crédito No mundo E a parte boa É que o Queçada Deu uma parada Então assim Daqui um pouco A gente já está passando Galera É só Só dá mais um tempo O Mário O Mário está com toda a energia Né gente Está havido bastante coisa Só com a gente Já tem alguns Já tem alguns encaminhados Já tem Ó Temos conosco Ed Barrels Na live Opa Que momento Ô seu Ed Saudade Beijo na Silvana Beijo na Silvana A Sâmela está perguntando Que Mário Esse mesmo Vinícius pode confirmar Saiu direto do bar Para essa live Não Infelizmente Vini Teve uma pergunta ali Onde comprar as obras da Script Que diz que não achou A nossa lojinha online Desculpa Eu perdi o nome Que você perguntou Desculpa Eu perdi o seu nome A gente ainda não fez o site A parte de loja Está em construção Mas por enquanto Você acha Nossas obras na Amazon E no Catarse Tanto quando a gente faz a pré-venda E depois quando o pessoal pede Geralmente a gente acaba voltando Com as obras Ou numa segunda campanha Ou Como recompensa De alguma obra Que tenha a ver com o assunto Então por enquanto Você consegue a Script Na Amazon E no Catarse Mas o nosso site Nossa lojinha Está sendo discutido E está em construção É Agora nesse período Agora a partir deste Do ano zero Inclusive hoje Nós mandamos para as livrarias Que fecharam conosco Todos os nossos lançamentos Internacionais A gente antes de mandar Para a Amazon Nós vamos mandar sempre Para os apoiadores E vamos dar uma Quarentena Literal Onde as livrarias E bancas Que estão comprando Conosco Vão ficar 40 dias Com exclusividade E aí depois A gente joga na Amazon Então quer dizer Quem quer ter o quadrinho Antes de todo mundo Ou compra no Catarse Ou compra na livraria E aí depois Na Amazon Vai receber daqui Vai ser recebido 40 dias Após o lançamento Obviamente A Amazon Não vai ficar triste Porque a Amazon Tem bastante fôlego Para não ficar triste Por apenas 40 dias Né Então O importante É que a gente agora Está querendo prestigiar Um pouco também As livrarias Para que eles possam Ter um up E só para constar galera Se vocês pegarem Nesse momento E atualizarem Esse vídeo Vai aparecer Na descrição O link Tanto do Catarse Quanto da Amazon Vocês podem entrar E já explorar Os títulos da Script E aproveitando que estamos Com um número Bem alto de pessoas Vamos dar uma olhada Então Na primeira parte Do PowerPoint Só um pouquinho Olha aí Olha aí Vocês estão me ouvindo bem Só para constar Ah o Douglas Não é que o Douglas Não tá O Douglas tirou É que eu luto Para não Vazar o som Gente Uma coisa que a gente Queria deixar bem claro Vini Esse catálogo Que nós vamos discutir Hoje É apenas As obras Internacionais Sim Toda Até o final do ano Praticamente toda semana Nós vamos estar Sempre lançando um quadrinho Ou internacional Ou nacional E este ano Vai ter muita coisa legal Por exemplo Este mês de maio Vai ter um quadrinho Que eu tive o prazer De escrever ao lado Do Sandro Zambi Que é uma espécie De Watchmen Reino do Amanhã Obviamente não Querendo me comparar A Alan Moore E Mark Waid Mas O Watchmen E o Reino do Amanhã Do Sentai Onde nós vamos pegar O Jaspion O Jiraiya O Giban Tudo aquilo Que a gente sempre amou Obviamente não Esses personagens Mas O ícone Que eles representam E colocar eles Numa linha do tempo 30, 40 anos depois E fazer Os seus Watchmen Os seus Reino do Amanhã Ou seja Uma visão mais Derradeira Mais De fim de carreira E bastante trágica Até Sim Com esse personagem O Sandro Está destruindo No quadrinho Destruindo Então eu tenho Uma homenagem bem grande Ao Spectrum Man Vai ter este ano também Ah Quer aparecer filha Vamos lá Vai ter também Um livro jornalístico Do mesmo que tu participou Do Homem Que Ria Do Coringa Sobre o Sandman Nós vamos ter um outro Sobre o A Mulher Mais Pupes Está tendo agora Os Heróis Pupes Então vai ter muitos lançamentos Muito legais Vai ter um quadrinho Que eu não quero revelar Muitos segredos Mas É sobre A biografia do Criador Do Pequeno Príncipe Onde o Diego está sendo escritor Todo em Aquarela Vai ser lindo 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 Mas Isso nós vamos deixar Para um outro momento Hoje nós vamos falar apenas Dos lançamentos Internacionais Da script Até legal de eu falar Como é que surgiu essa live Porque assim Eu e o Douglas Temos uma amizade Nós temos uma amizade Muito grande Mas especialmente Com o Douglas e com o Diego Da Comic Con Floripa E eu converso muito com o Douglas E vocês viram E vocês viram aqui no canal Anúncios exclusivos O Douglas me passava Vini, fechei com tal editora Divulga aí E aí chegou num ponto Que eu estava perdido Porque o Douglas começou a me passar Lançamento 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 Cara, eles não vão parar De lançar A gente também fica A gente também fica perdido Aí era Vini, a gente vai lançar Um Grant Morrison Pô, que legal, né, cara Aí ele, não, Vini A gente vai lançar O Crazy Cat A gente vai lançar Não sei o que Aí eu, tá Douglas, Douglas Vamos fazer Uma live Dessecando tudo E falando pra galera Ó, gente, ó Se programem São essas Porque era tanto lançamento Que eu achei que era O suficiente Imagina, gente Uma editora lançar 20 títulos Internacionais Então é isso Que a gente vai ver hoje Ó, só pra constar Tem muito comentário Aqui Cadê Tem uns Eu tô tentando acompanhar Aqui Tem muito comentário Tem muito Ó, o Robson Melhor Robson tá sempre com a gente Melhor live de HQ Eu te amo, Robson Fala, Márcio Vinícius Cadê Infelizmente Estamos te ouvindo, Vinícius Alguém 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 denuncia Samela ali Samela Engraçaralha Não, não Tony A Samela Ela é um Buller Daqui a pouco O Vini Vai ficar Num cantinho Chorando Samela Vamos lá Vamos lá Para com isso Que maldade Ó, deixa eu Sigam o Twitter da Samela Que é maravilhoso Ó, vamos dar uma olhada então Essas são as pré-vendas Que a editora já colocou Né, à disposição Olha só Tem ali o Popeye Que foi Cara, eu acho que O grande sucesso da editora do Catarse Até então Vamos em ordem, né, pessoal Tem John Byrne Highways Ou seja Vocês Trazendo o John Byrne Um escritor que Tem essa fama no Brasil, né De, ah, os editoras dizerem que John Byrne não vende Então Parabéns aí, né Vamos torcer que Dessa vez E eu tô vendo que a galera tá Tá mais engajada, né Em trazer o Byrne Ele bateu 200% Em, em Acho que foi uma hora Deu 200% da campanha Sim É uma ficção científica, né Algo que Que dá pra Pra perceber Vocês querem falar mais detalhes? É, é uma ficção científica Com uma pegada Policial, né E assim A gente O Mário que vai traduzir também O Mário Luiz Barroso E assim Uma coisa que a gente chegou Num consenso, né Que fazia Muito tempo Porque eu não vi O John Byrne Desenhar desse jeito Assim, ó A arte dele tá Nossa, tá assim, ó Tá sensacional Tá lindo demais Assim, ó Tem uma página dupla Que tu abre, assim Pra tu ter a sensação Que tu tá caminhando Dentro da estação espacial Que ele faz girar a página Assim, ó Ele tá destruindo, assim É uma pegada policial Assim, é uma história mais, né Com uma pegada De operação policial Assim, no espaço E tal É muito legal Fiquei bem surpreso mesmo Assim, ó Gostei Porque eu sou muito fã dele Uma coisa, assim Que tu nota Assim, ó O pessoal fala muito Por exemplo Do John Byrne No Quarteto Fantástico Que agora tá em Omnibus E realmente É uma fase maravilhosa E ali no No Quarteto Fantástico Ele, digamos Arranha O que ele faz Em Highways Na questão do espaço Da tecnologia Gente, assim, ó O detalhe da nave espacial Que ele cria As rachuras Assim, ó Dá a impressão Tipo assim, ó O trabalho é meu Eu vou agora caprichar E isso que ele é bom Nos trabalhos que ele faz Para as grandes O que ele fez aí, gente Assim, ó É de cair o queixo Nós colocamos algumas páginas É simplesmente lindo Só me explica então isso A gente tá falando Esse é o último trabalho Do Byrne, tá, galera O último que ele lançou Lá fora Confere, né É isso mesmo Eu pesquisei Eu acho que sim De história inédita Assim, eu acho que sim Acho que sim É, mas é recente Tipo 2015 Por ali, né Nesse último período Do Byrne É porque ele fez também Ele fez algumas coisas Do Star Trek Em 2017 Mas na verdade Não era desenho, né Era em cima das fotos Tipo uma fotonovela Que ele até mexe um pouco Com o desenho Mas não chegava a ser Que nem isso aí, né De desenhar toda a história E tal, tudo Então eu acho que pode ser assim Porque o Cold War é antes, né Eu acho que é o último Como o trabalho autoral É este Ele fez outros trabalhos Mas aí não são Trabalhos autorais Até porque são Franquias de outras Então, assim A gente tá falando De uma editora Que tá começando Entre aspas, né Uma editora Uma editora pequena ainda E aí vocês apostam Num quadrinista Que todas as Que geralmente As outras editoras Dizem assumidamente Que não vende Como foi essa decisão Foi Coragem A decisão foi fácil Nós temos três fãs Do John Cara Foda-se Vamos lançar o cara Se a gente consegue Vamos lançar Sabe A gente tem isso também Da paixão por ele De acreditar Que vai funcionar Eu cuido mais Da parte comercial Da empresa, né E o Diego Ele cuida mais da parte técnica Ele que cuida Da parte de revisão E tal Essa parte assim E o Johnny É o coração Da script O Johnny Que é o nosso Viking moreno Que não aparece Em público nunca Ele Ele é o coração Da empresa Porque é ele Que faz as montagens Faz as artes Faz tudo isso E o Johnny E o Diego E o Mário Que é tradutor Quando a gente falou Para o Mário Sobre essa possibilidade Os três Foram os mais empolgados Em trazer o Burn Não, vamos fazer o Burn E eu confesso Que eu fui o mais reticente Exatamente por causa disso Falei, cara As outras editoras Não estão publicando o Burn Porque eles dizem Que não vende A Mythos Lançou Aquele Cold War Depois do fim do mundo Não concluiu a série Anunciou Que ia lançar Cold War E não lançou Porque não vendeu Não, e Douglas Eu tive a informação Da galera da Mythos Que a pré-venda De Cold War Só para vocês terem uma ideia Foi de seis pedidos Ou seja Vocês São três Na editoria Então metade foi script E a outra metade Não sei quem comprou Na pré-venda Mas foi uma quantidade Bem pequena E só deixa eu complementar Não, e é um quadrinho bonito Está aqui Depois do fim do mundo Que é o que a Mip trouxe Está aqui Que o nosso Inclusive Até em respeito Aos fãs do Burn Nós vamos usar isso Como referência Para que a pessoa Possa ter o Depois do fim do mundo E o nosso Do lado Com uma lombada Mais ou menos parecida Para poder criar Uma espécie de coleção Sabe Sim Mas Só para mostrar O Von Dils Está aqui com a gente Que é um Conhecedor de quadrinhos E um cara A qual eu devo Muito E eu não Não vou especificar aqui Mas enfim É de 2013 O trabalho A galera que está Vendo talvez Entenda o que Eu quero dizer Nessa parte Mas enfim Ele também falou Que o Next Man Só foi publicado Uma parte Realmente Não saiu tudo Desculpa te cortar E é maravilhoso Uma baita série E assim Então Eu fui o mais reticente Lá na empresa Então assim Geralmente eu sou mais Empolgado No lançamento Eu falo Galera Estou fechando isso Vamos trazer E tal E eles Não gente Mas é o Burn É fogo O Burn É foda Vamos conseguir o Burn E tal E eu Putz gente Estou com medo Aí O Diego E o Johnny E o Mário Falando sobre isso Assim ó Cara Vamos ter que seguir O feeling de fã Se vocês estão dizendo Que é incrível O racional Vai ter que deixar de lado E vamos realmente Encarar isso E aí Montamos o planejamento A galera do Comics & More Foram os queridos Que eles são Especialistas no Burn O próprio Daniel HDR Vai fazer o prefácio Do quadrinho Legal E cara Foi um sucesso A gente O Burn Eu vou ser bem sincero O Burn Ele está Há menos de duas semanas Ele está Há um mês Há menos No Catarse Do que o Top E o próprio Popeye Eu acredito Que o Burn Vai ficar igual Ou com maior Número de pedidos Do que o Top E o Popeye E isso Já nos permitiu Encomendar mais três Burn Eles já Olha só Peraí Isso aí Isso é Já tinha sido divulgado Temos três Burn Que estão chegando Não Olha aí Senhoras e senhores Não Acho que não Desculpa Eu vou tentar Galera Parem de comentar Essa coisa Que vocês estão comentando Que eu não vou conseguir Parar de rir Teve um comentário Deixa eu tirar um pouquinho Aqui Desculpa A gente tem que me recompor Aqui Estou rindo um pouco Vamos lá Deixa eu focar Então teremos três títulos John Burn Ainda não Vocês não vão dar detalhes Ainda acredito eu Vamos segurar É porque a gente ainda não tem Fechado ainda Alguns detalhes A gente está negociando Se vai ser em séries Se vai ser Em Omnibus A gente está negociando Mas pelo menos três Já está na Já está na linha do gol Que legal Gente então Sério Obrigado Parabéns Por essa Como é que eu vou dizer Esse espírito De enfrentar as adversidades E contra As probabilidades E trazer Eu fico feliz com o sucesso E também Claro A gente tem que ver Que o John Burn Está num outro momento Eu acho que a partir Do lançamento do Omnibus E se não me engano Foi o primeiro Omnibus Da Marvel No Brasil Foi o do Quarteto Fantástico Eu acho que A gente tem um Um momento diferente Para o autor Também Isso que vai acabar Favorecendo todo mundo Isso que é muito bom Deixa eu ir Para o próximo Aqui Espera aí Deixa eu puxar Aqui para o lado Já vai abrir Calma aí Bom Voltando aqui Para a tela Da nossa apresentação Ler minhas perguntas Seu palhaço Vou tentar Ignorar a Samela Que está adiantando Ela não está gostando Vamos lá Popeye também Popeye Acho que a gente já tinha Nós já tínhamos comentado Se eu não me engano Não, perdão Eu anunciei Aqui no canal Quadrinho Que é desenhado Pelo Legs Que é um brasileiro Mas originalmente O quadrinho Ele é europeu E está sendo Um baita de um sucesso É um quadrinho Que a galera Estava aguardando Há muito tempo Aqui no Brasil Então foi um golaço Da script A gente tem também O Ronin americano Que é do Peter Milligan Com Está um pouco pequeno É o ACO ACO É o ACO Se fala ACO Ou ACO É A gente também Eu fiquei na dúvida Mas parece que pode usar O ACO também O Alejandro Aí Acho que pode usar ACO também É porque AWA É AWA Eles não deixam falar AWA Então no caso dele É o contrário Pode juntar Então Tanto faz ACO O ACO Está valendo A gente não vai entrar Em tantos detalhes Sobre os títulos Da AWA A menos que vocês queiram Porque nós temos Uma live aqui no canal Exclusivamente Sobre a AWA Gente Vocês não tem ideia Do que a gente fez A gente Humildemente Foi Junto com o Mário Foi basicamente Uma aula sobre a AWA A gente pegou O catálogo da editora Em inglês E foi passando Devagarinho E o Sérgio Top Que também já está Em pré-venda Que é basicamente Um baita De um quadrinista O Fábulas do Velho Mundo Bom Próximos lançamentos Tem o Ano Zero Da AWA Que o Douglas Já tinha mostrado Um quadrinho Que já foi impresso E o I'm Not Okay With This Que é um quadrinho Do mesmo autor Da série The End of the Fucking World Certo? Do quadrinho Qual é a previsão De lançamento desse, gente? Esse a gente já fez A adaptação A tradução O Carlão já traduziu Já passou Eu já adaptei Já devolvi para ele E aí ele já vai Entrar na fila Agora Já começa a ser montado O Johnny já está Com os arquivos Tudo e tal Já começou a fazer A parte de interferência Quando precisa botar Alguma coisa em português No desenho Alguma coisa e tal Então ele já está Ele já vai Está dentro do cronograma Não teve nenhum atraso Esse mês agora Ele já vai para os nossos Apoiadores E assim Foi uma grande surpresa Em todos os sentidos Porque assim Eu fiquei muito emocionado Porque é o nosso primeiro Fantagraphics Para quem não sabe A Fantagraphics É provavelmente A editora mais cool Que existe no planeta É a editora que nasce Do Comic Journal Que é a grande Mídia de quadrinhos Desde os anos 70 Todo mundo Que faz mídia de quadrinhos Tipo nós aqui É inspirado No Comic Journal O Gary Grotes É um monstro E aí montou a editora A Fantagraphics Esse é o primeiro Fantagraphics Que a gente está trazendo E além dessa emoção Ela é totalmente diferente Da série Eu já tinha visto a série Quando chega O material para a gente E assim Eu não sei como é Que as outras editoras trabalham Porque eu nunca trabalhei Em outra editora Mas assim O que a gente faz Na script A gente já traz O tradutor Está aí o Márcio Que não me deixa mentir A gente já traz O tradutor Para dentro da conversa No momento que a gente Define a obra Então assim Vai vir a obra X Quem é que vai traduzir Ah é fulano Fulana A gente já traz Para a conversa Desde o início Mesmo antes de botar a mão Na tradução Para a gente poder ter Todo mundo Entendendo qual é a obra E essa aí Quando chegou A gente já tinha o Carlos O Carlos Hurt Já estava o Carlão Ele tinha recém terminado O nosso Bill Finger Para o inglês E aí o Carlos Começou a traduzir Só que eu não tinha lido O Douglas mandou o arquivo Quando chegam os arquivos Em inglês Eu e o Johnny A gente começa a ler Para depois conversar Com o Douglas E eu não tinha lido ainda E aí o Carlos Me liga Diego tu já leu? Eu falei Não Carlos Vou pegar amanhã Porque eu lê agora Para tudo E lê agora Eu falei Não eu vi a série E tal Ele falou Lê agora E aí eu li E cara Eu caí da cadeira Liguei na hora Para o Douglas Também gente Para tudo Porque assim Ela é diferente da série A gente vai ter que ter Alguns cuidados Com essa edição E aí a gente começou A conversar Como é que a gente ia fazer E tal Porque ela é bem mais Sombria que a série Bem mais sombria Nós tivemos que colocar No quadrinho Um aviso de gatilho Tem vários gatilhos Caramba Tem vários gatilhos Ele tem um final Muito poderoso Sabe Não posso falar Só uma correção Os apoiadores Vão receber I'm not okay Ele diz Ileger a Margor No mês de junho Isso Junho Nós estamos em maio ainda Calma Eu não sei nem que dia Nós estamos Eu não sei que dia Da semana é Eu não sei mais nada Eu estou só Na primeira quinzena E Cara E eu tenho o prazer De dizer que Este foi O último trabalho Do Gary À frente Dos licenciamentos Da Sim Da Eu tratei diretamente Com o Gary Aí eu falei Porque eu não conhecia quem Eu não sabia quem era o Gary Aí eu falei Sim, o Douglas Cara, o Gary É muito gente boa O cara licenciou Para nós Eu batia um papo com ele Falou mal do Bolsonaro Ele falou mal do Trump Cara, gente finíssima Aí ele disse Gary quem? Douglas Ah, o Gary Douglas Douglas Eu quero conversar Contigo Quem é esse cara Ele é o cara Mais citado No livro História Da história Em quadrinho O nome Que mais aparece No meu livro É o nome dele Porque ele é o cara Que entrevistou Todo mundo Da história Em quadrinho Quando o Douglas Falou Ah, manda um oi Para ele Eu falei Hã? Como assim, cara? Mandar um oi Para o Gary Cara, o cara Gente finíssima Demais Trocamos vários e-mails E tal Assim, o cara Um querido E cada e-mail Falava mal do Bolsonaro E do Trump Galera, posso Só puxar umas perguntas Rapidinho aqui Antes de a gente continuar Sim, sim O Silas Bezerra Está dando uma Uma sugestão Uma das metas Do papai Poderia ser Ter uma lata Decorativa de espinafre Isso não foi possível Só para É que tem Que tem ideias Que morre no correio É Morre no correio Mas é só isso O problema É É só o correio Não, tá Se fosse para retirar Num evento Por exemplo Se estivesse rolando Uma CCXP No final do ano A gente fazia um lote Especial E o pessoal pegava Na mesa com a gente Ideias assim São super legais Mas quando chega No correio A ideia fica inviável Não tem como Vai ficar mais caro Que o quadrinho Mandar o correio Mandar a lata Pelo correio É justo Tem mais uma pergunta Aqui muito interessante Que eu queria trazer Pera aí Ó Já vamos ter Mário Luiz Barroso Aqui conosco Na live Sim, o Mário Mandou mensagem Não, já vou Eu vou colocar Faz assim No próximo título Eu já coloco ele Tinha uma pergunta Muito boa Que eu tô perdendo Ó Tem Ah, gente Se vocês puderem Ó O Fábio tá lembrando Se puderem Clicar no botãozinho Aqui debaixo do like Pra gente Aumentar Enfim O engajamento Da live Isso vai fazer Chegar em mais pessoas E a gente E a gente divulgar Um pouco mais O que tá sendo comentado Aqui Eu não Eu tô meio atrasado Com as séries Desculpa Qual É difícil Pronunciar o título É Charles Forsman Eu tô um pouco Atrasado com as séries Ainda tenho que ver Por exemplo A segunda temporada Do Do The End Of The Fucking World Deixa eu só Puxar aqui É que eles tinham Feito uma pergunta Ah, lembrei Tá, lembrei Eu vou botar o Top aqui Pera aí Top Ah, achei Thiago Camelo Vai ter mais top Vai ter mais top Sim A ideia é Um por semestre Uou E o Márcio Que tá traduzindo Os tops pra gente Assim, ficou Tradução do Márcio Assim, ó Essa primeira Assim, nossa Cara Os comentários do Word Assim, no arquivo de Word Do Márcio Era mais lindo Que a própria tradução Não, eu usei a palavra tal Porque em francês É tal Mas no italiano é tal Mas aí eu pesquisei Na idade média Era tal coisa Cara, eu ficava horas Lendo os comentários dele Depois que eu lembrava Que eu tinha que voltar Pro quadrinho Pra corrigir Só um comentário O Márcio é um cara calado Tá Então a gente tem que falar Não A tradução O top Escreve italiano E quem licencia O top Para o Brasil E pro mundo inteiro É a França É a Mosquito E Mosquito E nós estamos Querendo trazer No Brasil Essa coleção Que está saindo Nos Estados Unidos Que é uma coleção Por temas Do top Então Ele achou O erro Na produção Do quadrinho Francês Ele falou Gente, a França É errada Por causa disso É porque Como o Márcio O Márcio vai falar agora Como o Márcio domina O italiano E o francês Ele comparou as duas E fez a nossa É Porque essa edição Do top Ela é um quadrinho Que foi lançado Recentemente Pela Mosquito Então é um quadrinho De 2021 Ele só tem Mais ou menos Três meses De lançamento Na França Olha só pra ver O ineditismo Da script O quadrinho Foi lançado em fevereiro Nós estamos lançando ele Agora Eu acho que nem foi lançado Ainda nos Estados Unidos E aí o que eu fiz O primeiro Que nos Estados Unidos E aí o que aconteceu Eu comparei o italiano Eu comparei as versões italianas Porque ele faz parte De uma coleção Originalmente lançada na Itália Era um quadrinho Que tem uma marca Também do Sérgio Top Como Algumas obras Mais intimistas Que fazem relação Com outros quadrinhos Dele também Tanto que tem um quadrinho Lá chamado O Manto De São Martim E o top A gente não imagina Que ele tem Uma produção Muito sobre temática Religiosa E aí o que eu fiz Eu fui comparar O original italiano E eu vi Que tinha algumas marcações Na tradução francesa Que soavam Como estereotipadas E também davam Uma margem Para um certo racismo Exemplo Um personagem negro Que enfrenta Um cavaleiro medieval Que faz parte Do círculo De Carlos Magno Que acontece No italiano O top O top O top não fala Que tem um termo lá Que por exemplo O top fala assim Sua cama perversa Chegou aos meus ouvidos Traduzindo do italiano No francês Estava assim Sua perversidade negra Chegou aos meus ouvidos Tem muita diferença Entre uma expressão E outra Aí o que eu optei Eu optei Fazer a tradução Do italiano Embora seja O licenciamento Seja de uma editora Francesa Que tem contribuído Para que o top Seja lançado Ao redor do mundo Então a gente Foi atrás também Das outras obras Do top No original italiano E falaram com a gente Que os responsáveis Pelo licenciamento São os franceses Ou seja O top está sendo Divulgado ao redor do mundo Pelos franceses Sendo traduzidos Do francês Então a gente tem que pensar Nessa questão Das traduções Que são indiretas Então na tradução O que eu tentei fazer Eu tentei pensar Que o top é italiano Então eu fui atrás Dos originais italianos E traduzir a partir de lá Então eu tive essa preocupação E também de fazer pesquisas Também Já que era um quadrinho Que envolvia muita temática histórica Já que Era da minha área Inclusive de formação Então foi um trabalho Bem legal Que envolveu muita pesquisa Muita pesquisa mesmo É bem difícil Até eu falei com o Douglas Que quando eu terminei Do Sérgio Top Tinha que escrever um post-fácil Falando a respeito Do processo de tradução Eu falei com o Douglas Não, Douglas Foi um trabalho muito pesado Eu tenho que tirar dois dias Ficando dormindo Esses dois dias direto Para depois Para voltar a escrever Esse texto final Falando a respeito Do processo de tradução Porque tem alguns quadrinhos Bem curtos Bem curtos Que eles tinham peso Assim do texto Geralmente a gente Pensa no top Mais pelas imagens Só que o top Tem um texto Que é muito poderoso Então teve essa marca Bem de pensar na tradução Esse cuidado Sim Eu imagino a alegria De vocês Que deve ser Ter um top No catálogo E poder lançar Um autor como esse Deixa eu descer Um pouco mais Ligeira Amargura Que é uma gráfica nova Africana Sobre chá Certo? Sim, sim Esse quadrinho aí A ideia do Ligeira Amargura Ele é um quadrinho Que ele tem uma produção Muito internacional O editor original Ele é um camarones É um camarones branco Ele é editor Tradutor E pesquisador de quadrinhos Então ele foi editor O quadrinho Ele tem como roteiristas O Elânio e o Dejai Que eles são Figuras bem importantes Da cena de quadrinhos Das Ilhas Maurício Ilhas Maurício Fica no Oceano Índico E ele tem um desenho Isso aqui é o Marfinense Que é o Kofi Roger Neguiz E o Kofi Ele acabou imprimindo Muita marca pessoal dele Nesse quadrinho Porque ele quis Esse quadrinho originalmente Ele é sido desenhado Pela Malika da Rio Malika da Rio Ela é uma marroquina Só que ela vive Por coincidência no Brasil Ela acabou abandonando Esse projeto Porque ela teve que fazer Uma mudança no Brasil Ela vive até em Manaus E aí o Kofi Acabou assumindo O que ele fez Ele colocou o nome Da protagonista O nome da segunda filha dele Que é a de Joa Que é um nome Para crianças Meninas Nascidas numa segunda-feira Tem até essa particularidade Africana E é um quadrinho Todo ambientado Na noção de como O chá Ele se dissemina Ao redor do mundo A partir da China Passa pelo continente africano E chega ao redor do mundo O chá se torna Uma bebida muito globalizada Da mesma forma Que esse quadrinho Esse quadrinho Ele é muito internacional Então é uma gráfica nova Que tem um peso Muito da história Tem uma discussão Também sobre ficção É um trabalho Assim que eu acho Bem legal E quando você lê Quando você tem Contato com ele Você fica muito entusiasmado Também com a cultura Do chá Até a tradutora Maria Emília Ela falou A cada momento Que a gente ia discutindo A questão da tradução Com ela Ela falava Nossa Eu terminei meu dia Aqui Vou tomar um chá Para relaxar De tantos termos históricos De tanto A respeito da cultura Dessa bebida Que é globalizada Embora aqui no Brasil A gente tenha uma relação Mais com o café Só que esse quadrinho O roteiro É muito inteligente O roteiro A forma que eles vão Pegando a vida Dessa protagonista E vão costurando Com flashbacks Da história do chá De como é que o chá Se espalha pelo mundo Nossa É impressionante A qualidade É maravilhosa Maravilhosa Fica com vontade De tomar chá mesmo E uma curiosidade legal É que Nós conseguimos Trazer Uma das maiores Autoridades Sobre Chá No Brasil Que é a Yuri Ela é uma Uma querida Uma pessoa maravilhosa Ela fez um prefácio Lindo Para o quadrinho E nós fechamos Uma parceria Com uma empresa De chá Que é aí Do Rio Grande do Sul Inclusive Vimos E todos os apoiadores Vão ganhar um sachezinho De chá orgânico Feito por essa Empresa de chá Pó Tu vê gente Não tivemos Esquinafre De ter apoio No Catarse Dá para dar Mimos Entende Que na Abas Não tem como Sim Assim Vocês não tem ideia Nos comentários Aqui Está uma galera Surtando com a ideia De ter mais quadrinhos Africanos No Brasil Nossa Muita gente comentando E vai ter O Fábio A Samela Tem o Deixa eu ver Cadê Temos o Rodrigo Aqui Que massa Essenciário Tem mais o Paulo Paludo Também E deixa eu Voltar a tela Aqui rapidinho Para abrir mais lançamentos Que em segundos Acho que em segundos Talvez Não Acho que ainda não Logo teremos Mário Luiz Barroso Aqui conosco Vocês querem que eu já Vamos queimar E já botar o Mário agora Mesmo não sendo ainda Um quadrinho que ele traduziu Pelo menos Eu acho Pode ser Até porque o Mário Acho que tem horário Por causa das cria Pode ser Boa Boa Deixa eu Peraí Uma salva de palmas Para a lenda Viva Mário Luiz Barroso Alô Boa noite Queridos Boa noite Boa noite Boa noite Vocês estão me ouvindo Então que bom Que eu achei que estava Mudo Eu ia perguntar já A Samy Aledalgo Fez uma ótima piada Falou que eu estou Entre nós Eu gostei Só que eu já tinha saído Do YouTube Obrigado Eu vim fazer uma participação Especial Cheguei atrasado Por causa de uma criança E deverei Fazer uma participação breve Por causa de outra Beleza Essa é boa Peraí Vocês não estão vendo A mesma coisa que eu Tá Aqui É muito boa Eu gostei do comentário Dentro do catálogo É nacional Mas fala sobre a indústria Especificamente Aqui para Para incluir Vocês querem falar Sobre o título Acho que o Diego Chegou a postar Sobre ele O livro de história É um livro Que o Diego escreveu Juntamente com a Aluna Machado E ele é um livro Que Era para ter sido lançado No ano passado Só que O Diego Quando veio conversar Comigo Ele chegou para mim E disse assim Douglas Cara Assim ó O projeto Era para 200 páginas Mas assim Cara Não vai ficar bom Não vai ficar bom Vai ficar superficial Eu preciso de Tempo E de Dinheiro Porque Eu preciso de um livro De pelo menos Mil páginas Aí eu disse Diego Não dá para fazer mil páginas Podemos fazer O que é que dá para cortar Ele disse Nada Aí eu disse Cara Não Alguma coisa dá para cortar Alguma coisa dá para convertir Em online Pelo menos Aí ele disse Ah as biografias Dá para fazer online Opa Então Ok Diego Então vai passar para quantas 300 páginas 350 Ele Não Eu acho que 500 E aí Eu falei Cara Eu conversei com os outros sócios Com o Johnny Então gente Ó Vamos encarar? Vamos A questão é que um livro Que originalmente Era para ser 200 páginas Ele pulou para 500 páginas Ele vai ser capa dura Ele vai ter fitilho Ele vai ter Verneios localizados Ele vai ser um livro Simplesmente Definitivo E lindo Eu tive o prazer De poder olhar em primeira mão Esse trabalho E ter uma equipe Envolvida Maravilhosa Toda a diagramação Está sendo feita pelo Johnny A Laluna Fez um trabalho maravilhoso Juntamente com o Diego Nós temos Outros grandes nomes Envolvidos Como o Eric E a Cis Temos também O Léo Vicente Temos o próprio Samir Naliato Que participou Do primeiro capítulo Então assim A Carol Pimentel Oi? A Carol Pimentel Faz a introdução E o prefácio Do Eric Então assim Então é uma galera Com muita paixão Muito amor Pelos quadrinhos E gente Assim ó Vai ser um livro Definitivo Da história dos quadrinhos Até então O livro está ficando lindo Por isso que eu pedi Incluir na live Este mês de maio É o mês Que nós fechamos o livro Tá? O Diego entregou O texto dele Agora no final de abril Ele já foi feito Toda a última revisão Revisão Três vezes E agora Ele já vai Para impressão Este mês Então os apoiadores Por uma questão De logística Eu acho muito difícil Que eles recebam Em maio Eles vão receber Certamente Ali pelo dia 10 15 de junho Mas Cara assim ó Vai ser indistinguível O envelope Com o livro Ou o tijolo dentro Tá? Porque vai ser um baita livro E ele ainda vai ter Um ebook Onde ele vai ter Quantas páginas Diego? Então Ele não ficou com 500 No impresso Tá? É Eu estou sabendo O Jânio contou Esses dias É Ele passou Ele passou de mil E aí tem mais o ebook Então eu queria agradecer Os meus sócios Por toparem essa loucura Assim Mas no geral Ele vai ficar com umas 1.400 páginas Contando o impresso Mais o ebook Assim Porque Não tinha como cortar Não tinha como Sabe? Senão ia ficar superficial A gente vem desde De antes do Yellow Kid Até o final do século XX E durante Esse processo Pra não ficar chato Pra não Sabe? Assim O meu medo era E foi isso que eu falei Com o pessoal todo Que estava ajudando Desde o início e tal Eu não queria fazer um catálogo Sabe? Eu não queria encher de data E de número Que fica chato pra cacete Sabe? Aqueles Tipo Temos um historiador Oficial presente aqui Sabe aqueles livros de história Marcos Que é chato Que o cara só vai dando Data, 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 data E depois tem cobrado O aluno na prova Aí faz pergunta de prova Que o aluno tem que decorar data Que dia morreu o fulano? 25 de agosto? 28 de junho? Meu Que porra Não interessa a data Sabe? E assim gente Então como é que eu fiz Pra não ficar chato? Eu fui contando um storytelling E pra contar um storytelling Eu tinha que contar A vida das pessoas Então eu vou Costurando com a vida Dos autores A vida das autores A vida dos personagens Sabe? Pra ficar gostoso de ler E aí o negócio foi crescendo Foi crescendo Foi crescendo Que a gente teve que tirar Algumas biografias E levar pro ebook Então né Grande parte das biografias Tá no livro impresso Mas algumas a gente teve que tirar Porque senão ele ia passar De 1500 páginas E ficar inviável Então vai ter esse ebook Gratuito Complementar E vai ter esse impresso Aí com mais De mil páginas Só pra ter uma ideia Vini Só o meu arquivo De fontes Que vai estar junto No livro Que nem eu fiz No Bill Finger Só o arquivo de fontes Que é só o nome do livro Ou o link Do The Comic Journal Onde eu li a entrevista Só o arquivo de fontes Tem mais de 50 páginas Caramba Só o arquivo de fontes Que é só o nome do livro Não é o pedaço da entrevista Não É só assim Livro tal Link tal Tem mais de 50 páginas de fontes E Vini Eu vou dizer uma coisa pra ti Quanto ler o livro Algumas Algumas Histórias Que a gente escuta Sobre as histórias Dos quadrinhos Elas vão ser revistas Porque eles estavam erradas Sim Muita coisa estava errada Eu quero elogiar também Cara Que capa fenomenal Eu adorei o design todo Do livro Muito bonito Assim também A Mauri A Mauri é monstro Ele é um monstro Cadê? Isso foi uma ideia Na hora de fazer Na hora de fazer O brainstorm da capa O Mauri Vem me perguntar O que eu estava imaginando Da capa A gente sempre conversa muito E eu falei Pô Mauri Como eu estou fazendo Assim Eu e a Alun A gente está fazendo Esse resgate histórico Cara, a primeira coisa Que me vem na cabeça É um Norman Rockwell Tipo a gente fazer Um postre da Coca-Cola Porque é a cara Dos Estados Unidos Da história dos Estados Unidos O que tu acha Da gente começar daí? E a gente começou A brincar com essa coisa De buscar o Norman Rockwell Essa coisa mais Essa América idílica E aí nasceu Essa capa Galera Antes de Só um detalhe Eu estou preocupado Com o Mário Mário, tu tem que sair daqui Um pouquinho, certo? Isso, daqui a pouco Mas eu não quero atrapalhar Quem chega depois Não pode querer Sentar na janelinha Não, não, joga pro Mário É, eu queria Gente, vocês vão ter O privilégio De ouvir agora Um pouco do Mário O Mário Quais títulos Tu gostaria Que já passaram Mário? Tem algum que Porque eu acho Que tu vai traduzir Os que a gente já comentou Não? Isso, é Por isso que eu não quero Atrapalhar Porque eu acho Que vocês estão Num ritmo muito bom Mas O que eu posso dizer? Agradecer a Script Conforme você já falou A gente já bateu Um papo muito legal Sobre a WA Eu acho que Compensa apenas A gente voltar A falar da WA No fim do ano Porque aí a Script Vai ter definido As seis edições Da WA Que vão sair No ano que vem Né? Eu só posso dizer Que A gente já tem Apesar de no dia Cinco de maio Ter saído A Marjorie Finnegan Lá fora A gente já tem O número um Saiu o um Lá fora No dia cinco de maio E a gente Já tem Faz tempo O número dois Na Script Quer dizer A gente É folgado eu A Script Já tem Gentilmente Compartilha comigo Os números um E dois Da Marjorie Finnegan E eu posso dizer Que Garth Eilings E Viagem no Tempo Combinam muito Né? E com uma boa pitada De humor É Olha aí Vamos dar um pequeno spoiler Da última Do último título Não é spoiler Porque a gente já tinha Anunciado aqui no canal Né? Mas a gente vai ter Esse título do Garth Eilings Publicado no Brasil Né? Com a pré-venda Começando em novembro E Com desenhos do Goran Suzuka Que já trabalhou com o Ines E também já desenhou Mulher Maravilha Aqui pra quem Acompanha mais Marvel e DC Comics Ele é um título É Bom Sobre a Rinha do Tempo Ela é uma Ladra do Tempo E a Irmã dela É uma policial do Tempo É uma Time Cop Que nem o Van Damme E a partir daí Vocês imaginam As mil loucuras Que Que podem acontecer Mas o curioso É que a Script Ela vai receber Esse material Que é em oito edições Na primeiríssima data Disponível Isso quer dizer que Acabou de sair lá O número oito Sai em dezembro Em meados de janeiro A Script Vai receber Esse material E logo em seguida Já vai lançar Um lançamento Quase simultâneo Com o lado Com o original americano Uma coisa que Claro Paralelamente Conforme for saindo lá Eles mandarem os arquivos A Script me passa Eu traduzo O Diego Adapta Prepara Só não dá pra letreirar Porque não vai ter Eles não Não liberam o material Se não for na íntegra A edição completa E tal Mas É uma coisa muito legal Porque nem na abril E pelo pouco Que eu consegui Acompanhar da Panini De longe Sai uma coisa Tão imediata Assim Porque é a primeira Data mundial É isso que eu quero dizer Pra vocês Qualquer lugar do mundo Se quiser Ter a Marjorie Finnegan Encadernada Disponível Pra poder Digitar Pra poder letreirar Vai pegar Na mesmíssima data Que a Script Tá pegando Então é Não sei Existe um ineditismo Nisso aí Acho que as pessoas Gostam de bastidores Eu não queria repetir O que já foi falado antes Eu não sei se vocês Você tem pergunta O pessoal de fora tem Só pra consultar Isso que vocês estão vendo É uma capa Eu botei Porque eu achei ela Muito legal E porque Cara É uma viajante no tempo Com uma cabeça Decepada Conectada Essa cabeça é tipo O computador dela É o cara que Sabe Ela fala Fulano Eu preciso Me joga pra tal lugar E aí ele programa E ele é tipo Ele é um Ele é um motivante Engraçadíssimo É Ele é o cara que ajuda Ela a viajar no tempo Assim e tal Cara No segundo número O Garf Yendes Tirou essa ideia É do Matt Groening Lá no Futurama Caraca Genial Bom O Futurama é muito bom No segundo número O cara zoa de cara Cristo O Donald Trump E o Papa João Paulo II E a do João Paulo II É pesada pra cacete A piada que ele faz Com o João Paulo II Que quando a gente For traduzir É que vai dar merda Assim ó É A impressão que tem né Mário É que o pessoal da AWA Chegou pro Enes e falou O que que não deixavam Tu fazer na Marvel e na DC E aí o Enes fez Fez uma lista E eles falaram Vai Tá solto assim Parece que tá solto Cara O cara tá Assim ó É sensacional E outras coisas bizarras Assim Porque eu fui editor Eu fico maravilhado Com o que Os meus queridos amigos Da Script Contam Por exemplo É que a Script Tá toda programadinha Pra lançar O Devil's Highway É Que é A campanha de cartar Se anterior A essa da Marjorie Né Então Eu não lembro Quando começa a campanha Mas a data de lançamento Geral Ficou em dezembro Eles já mandaram Todo o material Da Devil's Highway Pra Script Então se a Script Falar assim Ah a gente quer lançar amanhã Pode Aí eles vão falar assim Pode Já tá com vocês Façam É É É uma coisa muito louca Assim É É Uma relação É Aqui ó Isso Que é o Estradas do Inferno Né É Perdão Estradas do Demônio Estradas do Demônio É É o Estradas do Demônio Que é um true crime Que eu particularmente Acho que o título Deveria ser BR do Capiroto Deve Deve vir embaixo Né Deve vir embaixo Estradas do Demônio Embaixo BR do Capiroto Pra agradar a todos E Que é uma baita história Então enfim A gente já falou bastante E Como se não bastasse Eles me envolverem nisso Eles me envolveram Do que vocês já falaram Tudo Que é o projeto Burn Então Eles falaram assim Mário Se Quer entrar no projeto Burn A gente vai lançar Tal Duas Talvez Três Etc E Eu entrei Né Eu passei pra eles A ideia Né Eu vi o O pessoal do Comics and More Comentando sobre uma edição Que Até o O Von Deus comentou ali no chat Que é do Angel Baseado no seriado da Buffy E Aí eu falei assim Olha O pessoal tá falando muito dessa edição Aí A script foi ver Era Extremamente cara Porque tem direitos associados Ao canal Que lançou o seriado da Buffy Então Joga lá em cima E Aí Em vez de lançar algo extremamente caro Do Burn Por que não lançar algo mais barato Mais acessível Não só pra editora Como pros leitores Então em vez de lançar uma obra A script tá lançando duas Pelo que eu entendi Das últimas conversas Até três Então É muito John Byrne Que Eu compreendo Que as editoras maiores Não Realmente Talvez Não Não interesse Pela Sei lá Acredite que O O Burn Não venda Mas a script Acreditou E o pessoal do Catarse Nos primeiríssimos dias Já provou Que Burn Vende sim Então A script Tá sendo Presenteada Coroada Por acreditar No No John Byrne Que legal Ó Tem um pessoal Já dando spoiler Que eu dei uma puxada rápida Aqui no No catálogo O pessoal já tá dando spoiler Do que Não De uma confirmação aí Que não apareceu ainda Né Um personagem com três letras aí Que acho que vocês não tinham anunciado ainda Né gente Não Tá Não Mas Não sabemos ainda gente Vamos confirmar em minutos Tá Mário Tu Tu quer ir Tu quer ir Querer ou não Quero Porque eu adoro Vir aqui Né Aí eu chego aqui Ainda tá o pessoal desse clip Tá o Márcio Que eu vou ter um Prazer gigante De atrapalhar com ele E com O Grant Morrison Né Por mim eu ficava Mas eu tenho deveres paternos A cumprir Eu peço mil desculpas aí Por não estar na hora Correta De falar de Burn Né Aos meus chefes aí Chefes Perdoem o atraso Peço perdão ao público também Manda um abraço aí Pra quem eu reconheci No público É O O Vandeus A Sam Beijão E um abraço pra vocês Queridos Boas lives Eu vou Eu vou estar ligado em vocês Vou estar ouvindo vocês Pelo menos Mário Só posso te pedir uma coisa Que vai levar 10 segundos Claro Aproveitando Porque é muita honra Ter tu aqui com a gente Tu sabe que Cara Eu gosto muito de ti Tu pode só pedir Pra galera dar like Porque vai ser uma coisa Sabe É quase um Um semideus Pedindo like No vídeo Olha Longe disso Mas Espero que Talvez Com um pouco de simpatia Eu consegui Pessoal Deem Like Curtam Os Dois quadrinhos Gente Eu faço live Galera Vocês não tem noção De como a gente fica feliz Quando a gente vê O like Mesmo depois Na hora A gente não tem Como ver Quem curtiu Quem não curtiu Mas é muito Gostoso O melhor pagamento É as pessoas Que estão ao vivo No chat Interagindo E As likes Não são meros números Porque Já é em formato De coração É um sinal de carinho É um sinal de eu estou gostando Então Deem like Aí Porque Merece E não deixa que ser um like Pro pessoal do script Também Pro Márcio Que eu já vi Falar bastante coisa boa Imagina Ele fala italiano E francês Que coisa Genial Assim É É muito bom Saber que eu vou trabalhar Com o nosso poliglota Aqui E parabéns pela correção Né Márcio Essa tua comparação Do material aí Do top Em francês Italiano Eu estava Ouvindo já Muito obrigado Mário Foi um privilégio Ter a tua participação Aqui Obrigado A todos Abraços aos amigos Tchau Tchau Então gente Continuando Depois dessas palavras maravilhosas Deste homem incrível Temos Peraí Galera Só pra constar Tem alguns lançamentos Que eu não estava por dentro Tá Porque O O Douglas fechou o PowerPoint Hoje No começo da tarde Eu acho Né Douglas Então tinha algumas coisas Que ele acabou incluindo Por último Então eu vou precisar de ajuda Galera Porque Em maio Nós teremos Outra pré-venda Certo Atenção Isso Este quadrinho Vai ser lançado Agora dia 13 Nós vamos fazer uma live Lá no Central HQ E gente Assim ó Quem é apaixonado Por Lovecraft Quem é apaixonado Por terror É obrigado A ter esse quadrinho É um quadrinho africano Eu vou passar a palavra Para o Márcio Que ele vai poder explicar Muito melhor do que eu E ele é Na verdade De um autor Camaronês E assim ó É Como leitor de quadrinho Eu acho que isso é uma coisa Muito própria Aqui da Script A gente é fã de quadrinhos Todos nós somos apaixonados Cara Tu não sabe o final Tu não Sabe Vamos ser sinceros Vi Tu é um cara que Tá estudando bastante Teoria de quadrinhos Eu tenho visto Teus vídeos E tu tenho falado E assim Tu mais ou menos Sabe Pra onde um quadrinho Vai seguir Tem um livro Um filme Quanto mais tu estuda Quanto mais tu lê Mais tu tens uma noção Pra onde aquela história Está te contando Por exemplo Ontem eu tava vendo Com a minha esposa Eu tava brincando Eu cheguei na sala Ai que legal As personagens adolescentes Não, não As personagens Nos dias atuais Assim Amor Eu acho que é adolescente Amor Porque ela tá assim Assim Sabe Ícones Do cinema Situações Iconográficas Ela Ah é verdade Elas estão Realmente adolescentes Porque a gente A gente acaba Treinando o nosso olho Pra isso E a narrativa é igual Cara Quando tu pega um quadrinho Que tu não tá acostumado Como por exemplo Um quadrinho De um autor Camaronês Tu simplesmente Tu leva um tapa Na cara Do final Do quadrinho Tu pensa Que ele tá indo Por um caminho É outro É outra história É outra estrutura Por isso Que eu sou tão Eu devo tanto A editora deve tanto Pro Márcio Por permitir Trazer pra nós Quadrinhos De narrativas Tão diferentes Tão maravilhosas Que são as narrativas Dos quadrinhos Do continente africano Cara Assim ó Quero publicamente Agradecer o Márcio Porque meu Deus Que quadrinhos lindos E esse É um quadrinho Aterrorizamente Aterrorizadoramente Eu acho que é Essa expressão correta Muito bom Cagaço Cagaço Ele dá um cagaço Então Brilha Esse quadrinho Sim sim Esse quadrinho Ele foi lançado Pelaquela mesma Editora Francesa Que lançou O O Está Morto Então não é um quadrinho Que ele tá Foda dos catálogos Internacionais Ele é um quadrinho Que foi publicado Na França Ele tem uma Roteirista Que é francesa Mas ele é Baseado na cultura Do desenhista O desenhista Martini Ligola Ele fez esse quadrinho Baseado na cultura Bameleque Porque ele é um Bameleque Bameleque é um grupo Do camarões Então ele é um autor Que ele é autodidato Ele já tem uma Consistência No trabalho dele Que ele já faz Ele é um bem jovem Ele já tem Alguns trabalhos Lançados pela Lamar Tambede Que é a mesma Que lançou O Ligeira Margot Ele tem um quadrinho Sobre o albinismo No continente africano E nesse quadrinho O que ele faz? Ele pega um traço Da cultura dele Que é uma entidade Que é essa entidade Que é o MPU E o que ele constrói? Ele constrói uma narrativa Em que um professor Físico Ele é assombrado Por essa criatura E a narrativa Ela tem uma faceta De terror Mas não aquele terror Que é talvez O mais clássico Que vai te conduzir Um filme narrativo Que já é pré-definido Porque Ele vai te levar Para um caminho Diferente Por causa Da nossa ausência De conhecimento A respeito Dos referenciais Da cultura africana Particularmente Nós não temos Tanta afinidade Embora nós sejamos Um país afro-diaspórico No Brasil No Brasil Tivemos a marca Na formação Nossa Pela presença africana Via escravidão Mas Nós não temos Tantos referenciais A respeito Do continente africano O que faz com que Esse quadrinho Que é um quadrinho Lançado no continente Africano Ele seja Algum tanto diferente Então Essas narrativas Acabam construindo Um entendimento maior Para quem é leitor de quadrinhos Eu particularmente Até falo Como leitor de quadrinhos Entusiasta Pesquisador Eu fico muito mais Afinado Muito mais sensível Quando eu vejo Um quadrinho como esse Do que propriamente Um autor Que já foi estabelecido Que está no catálogo Norte-americano Um autor que é europeu Que a gente sempre sabe Que vai ter Disponível Um quadrinho como esse É uma pérola Faz parte de um catálogo Como o da Script Agora Que eu acho que Todo mundo deveria ler Não apenas por ser um quadrinho Bom de terror Não apenas por ser um quadrinho Africano Mas pela forma Como ele constrói a narrativa Então já é um quadrinho Que como o Douglas colocou Aterrorizante E atorrealizante No sentido Que ele nos espanta Pela maneira Como ele propõe algo novo Para a linguagem dos quadrinhos Então acho muito interessante Esse trabalho Que vai ser lançado No dia 13 E é mais um dos quadrinhos Do continente africano De autores africanos Que a Script A Script tem lançado A Script tem Construído esse catálogo Muito internacional E tem feito Essa relação Com o continente africano É muito interessante Porque a gente acaba Até trocando figurinhas Com os autores De África Então É um É um quadrinho Que acho que Todo mundo deveria ter E ler Porque ele Não apenas fala Do terror Mais tradicional Mas ele apresenta Uma proposta Bem nova Então acho muito interessante Essa proposta Acho que a gente Perdeu o Vini Ele foi no banheiro Acho que sim Ele tá baixando ali Acho que ele tá baixando Do banheiro Então vamos seguir ali Quer falar Douglas Desse italiano aí? Falo Na verdade Existe uma editora Italiana Que é a Feltrinelli E gente assim Olha só Esse é um quadrinho Que eles mandaram Pra mim de presente Olha só Esta arte Eles são É um quadrinho Que fala sobre É Uma adoção Por um casal Do mesmo sexo É um quadrinho Lindo Esse é um quadrinho Por exemplo Que a gente quer trazer Para 2022 Só que Aí entra A dificuldade Que é trazer Materiais de fora Porque uma coisa Puxa a outra Na discussão Com a Feltrinelli Eles mandaram Este Essa trilogia Aqui Tá Que é Da Josefine Que ela é Uma quadrinista Trans Ela tem Um pseudônimo Chamado Fumete Brute E ela Ela tem Ela fez Três quadrinhos Contando Três momentos Da história Da vida dela Ela fez A infância A adolescência E a vida adulta É um quadrinho Poderoso É um quadrinho Intimista É um quadrinho Que qualquer Apaixonado Pela nona arte Precisa ler Porque É visceral Ela abre A vida dela Sem pudores Sem Qualquer filtro E a ideia E aí nós fechamos Trazer primeiro este Que é O Minha Adolescência Trans Que é um quadrinho Com mais de Trezentas páginas Ele tem uma estrutura Totalmente Em duas cores Sempre A grande maioria É em amarelo Embora Essa edição Tenha Algumas outras cores Como O roxo Olha só E é um quadrinho Gente assim Incrível Esse é um quadrinho Que é um soco no estômago Sabe Ela mostra Situações cotidianas De uma Mulher trans Muito fortes Para nós Principalmente eu Branco Hétero Que vive em Florianópolis Entende Assim É um quadrinho Maravilhoso Um quadrinho assim Que muda Ao você ler E folhear Sabe Porque Tu nota claramente Uma verdade Muito grande Então A nossa ideia É trazer os outros As outras edições Cada uma é independente São momentos bem separados São histórias Com início, meio e fim Então a ideia É trazer cada um Desses quadrinhos Ao medida do tempo Mas o primeiro Vai ser a adolescência Que vai ser agora Já em junho E também em junho Nós vamos ter Os apaixonados Pelo Sr. Morrison Esse aqui Olha só Olha o bichão Que é O Aniquilador E galera Que quadrinho bom Cara, que roteiro Quero falar alguma coisa A respeito do Great Morrison Sim Sim Eu tava com o pé atraso Porque Quando eu li a sinopse Porque A história Pra quem não conhece A história É um roteirista De Hollywood O cara já teve Alguns sucessos Na carreira dele E aí Ele tá no momento Da vida dele Bem Se perdeu Entrou na fama Sexo, drogas E rock and roll E ele precisa Tentar retomar Então ele vai começar A escrever um novo Um novo filme Um roteiro Do novo filme Numa casa Que a princípio Essa casa Foi palco De assassinatos Talvez seja Mal assombrada Não seja E aí No momento Que ele tá escrevendo O roteiro nele Nisso a gente Começa também A ver paralelo A história Que se passa Fora da terra E aí tu começa A saber Se essa história Será que é do roteiro Dele Será que a história É real Começa a cruzar Com a vida dele É muito louco Como é Grant Morrison Mas é muito legal A arte é sensacional Assim ó Tu não consegue parar De ler Assim gente ó Gostei muito mesmo Assim muito mesmo É um dos trabalhos Com a arte E olha que o Grant Morrison Trabalha com o Frank Quaker Roteiramente É esta arte aqui ó Eu achei Eu achei uma boa surpresa Confesso que eu tava Com o pé atrás Com medo de de repente Ser muito hermético Meio Ele se perder Nas loucuras dele E tal Não Eu achei A história E tá na cara E ela tem uma E ela tem uma pegada Pronta pra adaptação Pro cinema Tanto é que ela é Da Legendary Que é aquela empresa Que faz os filmes Uma das produtoras Junto com a Warner Tal Ele tem bem cara De projeto que foi feito Já pensando pro cinema Então ele tem uma pegada Muito sabe Muito legal Muito envolvente Gente desculpa Desculpa aí A ausência Esse quadrinho Foi indicado ao Eisner Sim Foi Sim O Grant Morrison Ele é igual O Leonardo DiCaprio Só que o Leonardo DiCaprio Ganhou um Oscar O Grant Morrison Foi indicado várias vezes Mas nunca ganhou Sim E se vocês estão falando Do quadrinho Do Alan Moore Ah não Não Perdão Grant Morrison Confundi Desculpa Achei que era Galera Só pra constar Pra quem não tá Não tá se ligando Eu não sei pronunciar Porque é muito difícil Fraser Arvin É um desenhista Que já trabalhou Com o Grant Morrison No Batman e Robin E o cara velho Ele é incrível Fraser Ele é um cara Que ele faz um trabalho Completamente diferente Do que a gente tá acostumado Ele fez também um gibi Dos inumanos Há algum tempo É um cara que trabalhou Muito na DC E enfim Eu tô bem empolgado Pra ler assim E gente Desculpa Eu peguei Essa parte do Morrison Eu tava meio ocupado ali Aí Eu acabei Enfim Acabei atrasando Mas aí o que eu queria perguntar É E é entendível É É uma história Sim Qual o nível de grande Morosidade Então Ela é pirada Porque tem essa brincadeira De metalinguagem De talvez Ser uma história Dentro da história Mas ele vai amarrando De um jeito Que não fica Esse era meu medo Que ele se perdesse Não fica Não fica Tu sabe Tu vai entendendo O que ele tá fazendo Sem ser previsível Ele Sabe Eu acho até que talvez Esse tenha sido A grande salvação Da história Como tinha essa coisa Do estúdio Provavelmente Querer levar pro cinema Os caras Acho que deram Uma controlada nele Sabe Dizer assim Cara As pessoas Têm que entender A história Não pode fazer Coisa que ninguém Entenda Então ele fica Bem amarrado Eu gostei muito Achei muito legal E tem uma pegada De terror Uma pegada de espaço Tem uma hora Que entra talvez Lovecraft Ou não É uma coisa Muito louca Mas muito gostosa De ler Não fica Sabe Que porra é essa Deixa eu fazer um comentário Rápido Sobre o Grant Morrison Eu não sei Quanto aos que Estamos assistindo Eu sou filhinho Do Grant Morrison Dos anos 90 e 2000 Que é Eu matei Eu matei Meu namorado É o John Constantini É o X-Man Ou seja São materiais Quem matou Deus Cara São materiais Assim Incríveis Maravilhosos Eu acho Que o Grant Morrison Ele tem penado Muito Pelo que ele produziu Nos anos 2010 Que entra a parte De Batman E por aí vai Então assim Existe uma legião Mais nova Que elas tem Um grande grau De reticências Com o Grant Morrison Mas a galera Mais velha E o pai É que nem eu Cara Eu amo O Grant Morrison E este quadrinho Do Aniquilador Cara Ele traz Aquela raiz Aquele Grant Morrison Raiz Que fez esses trabalhos Sabe Talvez é como o Diego Falou Provavelmente Como tinha um estúdio De cinema em cima E falou Cara Segura Entende Porque assim É a fase inicial Do Invisíveis É só vocês darem uma olhada Nas críticas Internacionais Sobre esse quadrinho Ele é Incrível E o que eu fico Impressionado É como que até hoje Ninguém trouxe ele Para o Brasil Sabe Não dá para entender E só para considerar Não E até para a galera Que pensa que o Morrison É 100% inentendível Se a gente for pegar Ele tem muitas obras Que são acessíveis O próprio Homem Animal Eu considero um trabalho Super tranquilo Incrível Com referentes Que vão te deixar confuso Nem nada Eu acho que ele tem Sei lá O Rap Por exemplo Que é um outro trabalho Enfim Tem muito quadrinho dele Que está num nível Como é que eu vou dizer Que ele não escreveu Para ele Ele tem alguns Tipo invisíveis Patro do destino Que já são mais difíceis E agora o próximo quadrinho Eu já tinha anunciado Aqui no canal E cara Que resgate histórico Crazy Cat A criação revolucionária Do George Herman Que influenciou gerações De quadrinistas Basicamente E é um quadrinho Da fantagráficos Vini Me põe tela cheia Por favor Peraí Segundo atenção Geralmente É assim que é o quadrinho Do Crazy Cat Geralmente é assim O quadrinho do Crazy Cat Ok É um quadrinho Cava mole Por quê? Porque eles colocam no conteúdo Realmente o conteúdo É maravilhoso Olha só É o conteúdo que O Walt Disney Usou Ele foi só escolhido A melhor história em quadrinho Do século XX Calma filha A versão mais linda Do Crazy Cat Meu Deus do céu Calma Que é isso aqui Que é a versão Olha a diferença de tamanho Olha o Olha o Prince Nós trouxemos a versão Da fantagráficos E esse aqui Começa a pré-venda Em junho Capa dura Olha a guarda Calma Linha do tempo Tudo direitinho Material sim Incrível E que vocês vão enlouquecer Um único problema Serão numerados Em apenas mil unidades Nenhum número a mais Caramba É de colecionador Prevendo no Catarse Prevendo no Catarse Prevendo no Catarse Prevendo no Catarse E do Você já tem noção Do valor de capa Do GB Cara A princípio Vai ser R$89 Não vai ser Um valor tão maior Do que a gente vê Praticado no mercado Mas para o Catarse Vai ser nesse valor Quando for para a Amazon E para as outras mídias Vai ser com 30% a mais Aí acho que vai chegar A 120 mais ou menos Mas para quem quiser Pegar no Catarse Vai pegar mais ou menos A R$89 E vão ser apenas mil exemplares Nós não vamos Ter mais do que isso Quantas páginas mesmo ele tem? Ele tem 188 páginas Cada volume E ele é Tu me mostrou É um tamanho Cara Ele tem um tamanho Aproximadamente De 30 por 42 centímetros Mais ou menos Ele é um Se vocês pegarem Aqueles conteúdos Gold Da Mythos Ou Um formato europeu Tradicional Ele é uns Quatro dedos a mais Para cima e para o lado Cara É isso Peraí o João Por isso A criança está puxando Por isso que a criança Está puxando tanto Mil exemplares Ela já quer o dela Cara Brilhante Comentário Se o João Desculpa Em breve Teremos o Daniel HDR Porque nós temos aí um A gente tem um quadrinho De quem tem experiência Daqui um pouco Para ser anunciado Então Daniel Daniel Vai fazer uma Uma participação aqui Só para constar Vocês querem falar mais Desculpa Sobre o Crazy Cat Eu também queria comentar Deixa o Marcio falar Depois eu falo também Do Crazy Cat O pessoal perguntou aqui Quantos volumes vão ser A gente tem que perceber Que é uma série do mundo Uma coisa importante Nós vamos lançar Agora este ano O Crazy Cat Volume 1 No ano que vem Além por mais ou menos Por abril O volume 2 E aí nós já empatamos Com a Fantagraphic Nos Estados Unidos E aí nós vamos começar A lançar simultaneamente Com eles A partir de novembro Do ano que vem Uma coisa importante Tu não é obrigado A fazer a coleção Tu pode ter um volume só Ela não vem numerado Ela é por décadas São recordes de décadas Né? E quem ama história Em quadrinhos Quem gosta de Quadrinhos Tem que ter pelo menos Um desses volumes Na prateleira Porque além de ser lindo Ele faz parte Do que construiu Essa mídia Que a gente ama E a tradução Será do Érico Assis E o letreiramento Que é à mão Não é no computador Tá, gente? É à mão Vai ser feita Pela Luísa Lemos E hoje Ela mandou pra mim Um áudio Dizendo o seguinte Douglas Uma página Eu levei Uma hora Pra letreirar A outra página Eu levei Quatro horas Porque Nós tínhamos Uma saída fácil Que era simplesmente Pegar E fazer no computador Só que o Crazy Cat Ele é Feito com balões Irregulares Se vocês olharem Na internet Vocês vão notar Que os balões Não são redondinhos Eles Emolduram O texto Então Pra que tu não Perca a arte Pra que tu não Perca o texto Tu tem que Fazer à mão Muitas edições Que você vê Pela gringa Elas são feitas No computador Então elas ficam Os espaços Brancos Horríveis Nós vamos tomar O cuidado De fazer à mão Simulando A letra Do autor E a Luísa Lemos Consegue fazer isso Ela é uma Artista maravilhosa Essa é a capa Da edição número 1 Essa é a capa Da edição número 1 E essa E ela Vai levar Em torno de Pelo menos 5 horas A cada duas páginas Pra fazer esse produto Nossa E só uma dúvida Rapidinho Bom, primeiro Cara, parabéns Eu acho que o Letranamento Ele ser à mão É algo essencial Porque é a voz Que o quadrinista Quer dar pro personagem É a forma que o personagem Tá se expressando A gente já teve Vários casos De quadrinhos Saindo digitado Teve aquele caso Da Panini Horroroso Que eles destruíram O letranamento Do asilo Arkan E olha só São mil exemplares Por alguma cláusula Contratual? O Von Dils pergunta É que nós Na verdade Nós fizemos Uma encomenda De mil exemplares Se por acaso Catarse Tive um sucesso Muito grande A gente pode Solicitar Mais mil Por exemplo Mas como Nós não podemos Na verdade Fazer algo Dar um passo Além da perna Nós não podemos Prometer Que vai ter mais Do que mil Então a gente vai Na verdade Trabalhar com a ideia De mil exemplares O Top Por exemplo Nós já Temos uma encomenda De quase 800 exemplares Então assim A gente acredita Que Crazy Cat Ele vai Esgotar logo Então assim Que a gente abrir A campanha No dia 18 de junho Coloquem na agenda Garanta O seu mil exemplares Nós vamos limitar As campanhas Se a gente conseguir Ampliar Vamos tentar Mas a gente Não pode O Crazy Cat Vini Ele é uma das obras Que ela nasce Aqui na script A partir do História Do História em Quadrinho Enquanto eu estava Escrevendo o livro Quando eu comecei A botar O texto final Do livro Eu ia separando Algumas obras E ia jogando Para o Douglas E para o Dionis Tipo Gente Olha isso aqui A gente tem que trazer Isso aqui Olha isso aqui E a gente foi Fazendo uma lista De obras históricas E assim O Crazy Cat Para quem não conhece Ele é só A história em quadrinho Mais importante Do século XX Ela foi definida Pela imprensa especializada A história em quadrinho Mais importante Do século XX Quando ele faleceu George Herman O Walt Disney Fez uma carta belíssima Para a filha dele Dizendo Cara se não fosse teu pai Eu não existia Sabe O Crazy Cat Criou tudo Tudo E ele tinha Essa questão Da linguagem dele Por isso que a gente Está conversando muito Com o Eric Ele tem termos Que ele usa Que só consegue entender Foneticamente Porque ele trazia a linguagem Lá de New Orleans Que ele escreve Aspas Errado As palavras Então assim Ele é difícil Difícil no sentido De trazer para o português Ele é difícil De traduzir Ele é difícil Por causa dessa questão A própria fonte dele Fazia parte da piada Faz parte da história Faz parte da emoção Do personagem Então é um trabalho Tão belíssimo Que assim A gente Tipo Eu também amo O Lilon Nemo Mas o Crazy Cat Ele está acima De qualquer coisa Ele é a história em quadrinho Que mudou A história em quadrinho Que as pessoas olharam E disseram Cara isso aqui Pode ser arte Foi a primeira história em quadrinho Que começou a derrubar O preconceito Em relação à história em quadrinho Existe uma das lendas Uma das lendas Do O cidadão Kane O bilionário O Hearst Uma das lendas Que tem sobre Crazy Cat Diz o seguinte Ele comprava tudo Que é história em quadrinho E botava nos jornais dele E mandava em todo mundo Diz a lenda Que a única O único artista Na história da vida dele Que ele deu liberdade Foi por George Herman Esse é um dos boatos Que tem Que no livro Eu mostro que não é verdade Mas Assim Ele respeitava demais O Herman E deixava ele fazer O que ele queria Sabe Então assim É impressionante A qualidade Do que é essa história Todo mundo Que tu possa imaginar Nos quadrinhos Sabe O criador do Calvin O chute Dos peanuts Qualquer pessoa Que faça história em quadrinho Leu esse cara E é fã desse cara Porque assim É a história em quadrinho Mais importante De todos os tempos Vini Embora ele seja famoso Porque o meu nome é Crazy Cat Mas o título é Crazy Cat and Ignatz Ou seja O próprio Ignatz Ele é tão poderoso Tão forte Isso na cultura Da luna arte Que irão Uns prêmios mais reconhecidos Hoje em dia Entende? Sim Então assim É O próprio Crazy Cat E isso vai fazer parte Das recompensas Tá gente Isso vai ser uma coisa Muito legal Nós vamos trazer As camisetas Do Pulp Fiction No Pulp Fiction As camisetas Uma das camisetas Que o Samuel L. Jackson usava Usou após Aquele homicídio Lá no No carro Era Um Crazy Cat Azul E vai ter a camiseta Do Crazy Cat O que eu ia perguntar Tem previsão De quantidade De volumes? Não né Ainda tá saindo Como é que é? Tem previsão De quantidade De volumes? Até agora A Fanta fez dois Cara A Fanta fez dois Ela tem mais Um a dois Anunciados Sim E a gente tem que lembrar Que é uma série Bem longa Sim Sim É uma série Que foi de 1913 A 1954 Então é um volume Monstruoso Eu não cheguei ali ainda Mas eu fiz uma pesquisa Quando vocês me passaram Informação É sobre um Triângulo São três personagens Mas A série sai De uma pegada Mais infantil E já vai Para um lado Mais surrealista Não Assim Na verdade A série começa É um dos famosos casos De tirinha Que é roubada Por outro personagem A série começa É sobre um casal Que mora numa casa E tem os vizinhos Do andar de cima Que tu nunca vê Os vizinhos do andar de cima Essa é a piada Dá sempre uma confusão No andar de cima E tu não sabe Quem são os vizinhos E lá no meio da série Não vou lembrar agora De cabeça No livro tem De cabeça eu não lembro No meio da série Aparece um dia Ele desenha esse gato E esse ratinho Que tu não sabe Se é gato ou gata Isso é uma das outras Grandes maravilhas Da série A série tem várias camadas Tá E aí não traz sexualidade Questão de sexualidade Questão do que significa Tu pode fazer Tu pode fazer Uma análise marxista Pra fazer o que tu quiser Nessa série Por isso todo mundo É apaixonado por ela E aí ele desenha A gata O gato E o ratinho E devagarinho Eles vão roubando a série Até eles ganharem A tira deles E aí teoricamente Os principais são A gata ou gato O rato que é o Ignacio E o oficial pop Que é o policial E nesse triângulo O que que acontece O rato vive Atacando a gata E o policial É apaixonado pela gata Mas a gata gosta do rato E o mais impressionante É que tu pega Essa dinâmica Que tu olha assim Cara, isso vai dar Três tirinhas E acabou Não tem como fazer Mais tirinhas Do que o gato Pegando o cachorro Que pega o rato E o cara ficou anos Fazendo isso Cada uma mais genial Que a outra Porque começa a abrir Uma porta Para o surrealismo Que cara assim É só lendo Para tu entender O que é Por exemplo Tem uma das tiras dele Que é uma das mais famosas Que é Outra coisa que as pessoas Têm que entender É o seguinte Nós estamos em 2021 Isso aí tem literalmente Mais de 100 anos Então tu também Tem que ter a sensibilidade Tu não pode ler Olhando assim Ah, mas isso eu já vi antes Sim, tu já viu Porque foi esse cara Que inventou É tipo alguém Que vai assistir Um filme do Chaplin Agora E vai olhar o Chaplin E vai dizer Ah, mas isso aí O Didi já fazia Não, meu amigo Deixa eu te explicar O Chaplin Vem antes do Didi Sabe Então assim Por exemplo Ele tem uma das tiras dele Que ele simplesmente Deita a página Para mostrar a velocidade O gato e o rato E o cachorro Estão correndo Com a página deitada Isso foi a primeira vez Que alguém deitou a página Para dar ideia de velocidade Por isso que é uma tira Tão famosa Sabe Então ele vai construindo Coisas Que depois A história em quadrinho Começa a usar Mas é ele que constrói Ele é um dos primeiros pais Da história em quadrinho Nesse sentido Assim O que ele fez Para ter uma ideia Do sucesso dele De como ele foi Tão Quebrador de barreiras Só foram descobrir Que ele era negro Trinta anos Depois que ele morreu Isso permitiu Que ele conseguisse O sucesso Que ele conseguiu Porque ele não sofreu O racismo tão pesado As pessoas achavam Que ele era Egípcio O pessoal brincava E chamava ele De Egípcio Ele conseguiu Comprar casa Em lugares De Los Angeles Que era proibido Negros ter casa Porque as pessoas Não sabiam Que ele era negro Porque nos Estados Unidos Diferente do Brasil Não é só a questão Física Tem muito da questão Da história da família O racismo Pega muito pela tua origem Quem é teu pai Quem é tua mãe E a família dele Quando eles se mudam De New Orleans Para ir para a Califórnia Nessa mudança Eles mudam de etnia E aí então Ele consegue crescer Como se fosse branco E ele consegue então Sabe Desviar de um racismo Tão pesado Que com certeza Teria atrapalhado demais A carreira dele Porque a carreira dele Acontece justamente No momento que A Ku Klux Klan Volta para os Estados Unidos E volta com os capuzes Brancos E com tocha na mão Linchando pessoas Então tu imagina O que seria Ele fazer a carreira dele Nesse momento Então ele consegue Inclusive Desviar disso Então por isso Que tem muita gente Que faz uma leitura Da obra dele Inclusive dessa questão Do racismo Da questão Sabe Tu não sabe se é gato ou gato Porque tu não sabe Se ele é branco Ou se não é branco Então tem várias camadas Assim Cara Tanto se tu botar Se tu entrar no Google acadêmico Tu vai ver que tem Doutorado Mestrado TCC Sobre Crazy Cat Porque é uma coisa Absurda O que é O trabalho desse cara Ele é o pai De todo mundo Que tu possa imaginar Qualquer Desenho animado Filme História em quadrinho Que tenha bichinhos Deve ao Crazy Cat Porque se não fosse ele Não existiria Massa Bom Cara Eu estou Agora com essa aula Que o Diego acabou de nos dar Eu estou mais ansioso Ainda pelo lançamento E eu posso partir Para o próximo aqui O Márcio queria falar Alguma coisa Márcio Não Eu já tinha falado Eu já tinha falado Que é uma série Que não tem como saber O tamanho dos volumes Por causa Da formação Bem longa E até perguntar Se vai ser preto e branco Essas primeiras Essas primeiras sim Mas eu acredito Que quando chegar Mais ou menos Lá na fase De 1935 Já sejam coloridas Porque tem essa frase Tanto de preto e branco E quanto colorido Isso Que vai para as páginas De domingo Porque o que acontece Também Que muita gente não sabe Tu pega Clássicas histórias Como o caso Do Crazy Cat Como o caso Do Lilo Nemo Ou o caso Gasoline Alley São obras Que tem mais de 100 anos E infelizmente Muito desse material Se perdeu Por que que se perdeu Porque saiu num jornal Que foi pro lixo Há 100 anos atrás Ninguém guardou o digital Porque não tinha digital Então esse resgate Que a Fantagraphic faz Por isso que a Fantagraphic Ganha a Eisner Todo ano Com essas coleções Que ela fez com o Peanuts Tá fazendo o Crazy Cat E tal Porque cara Pensa bem Os caras tem que achar Esse material Os caras tem que digitalizar Os caras tem que corrigir Sabe assim É um resgate histórico Lindo demais Que a Fantagraphic faz E é muita honra A gente poder fazer parte disso Sabe Poder estar trazendo Pro Brasil Porque vocês O Gasoline Alley Nunca foi publicado E nunca vai ser publicado Toda a coleção Porque tem ali Uns 2, 3 anos Que eles perderam Várias tiras semanais Não existe Completa Eles conseguem fazer coletâneas Das páginas Das páginas de domingo Mas das tiras diárias Do Gasoline Alley Eles já falaram Olha Provavelmente nunca vai existir Uma coleção completa Porque tem várias semanas Ali dos primeiros anos Que não existe mais Ninguém guardou Não tem registro nenhum A gente sabe Que foi publicado Pela data Mas a gente não tem Mais a tirinha Porque ela sumiu Desapareceu Então tem esse resgate histórico Desculpa Achei que tava Não, não Pode ir Galera Eu já vou pontuar Pelo que vocês estão vendo O Diego vai lançar Um livro agora De 3 mil páginas Sobre Crazy Cats Exclusivo Aqui a informação Do Dois Quadrinhos E agora a gente vai passar Pro próximo lançamento Entendeu agora Por que a história ficou grande Viu por que deu Mais de mil páginas Como é que eu não vou Falar desse cara Sabe Não tem como O Grant Morrison Quando eu cheguei Na parte da vida Do Grant Morrison Eu ia fazer mais rapidinho Já tava terminando o livro O Douglas tem que cortar coisa Quando eu cheguei Na vida do Grant Morrison O cara descobriu Uma história dele Com o pai dele Que eu chorei lendo Eu falei Cara eu tenho que botar Isso no livro E aí por isso Que deu mais de mil páginas No livro impresso Cara é muita história legal Pra dividir com vocês Não dá pra ficar só eu Lendo isso É muito conhecimento Gente olha só Quem será O autor Internacional Que a script Vai lançar em julho A script lançou Essa Essa brincadeira Né Em várias redes sociais Né Eu também acabei Compartilhando E cara Assim Vamos lá né Careca de óculos Pode ser o Brazarelo Pode ser o Morpheus Do Matrix Que usava aquele óculos Bem que esse aí é transparente Eu tenho um tio Que parece muito também Com essa foto Se a gente for parar Pra pensar Vocês tem mais alguma dica aí? Vocês deram mais uma né? Cara eu tenho uns oito amigos Advogados assim Cadê ó Ó tem muita gente Comentando aqui Ah Vocês são muito Pikachu É o Pikachu Tipo Quem é esse Pokémon Pra quem Né Pra quem é da geração Pokémon É o Neymar Cadê? É o Blue Baker É o Starling É o Paulo Guedes Não Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Não 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 É o velho da van É o velho da van Ah pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Para com isso Para Bate na madeira Esse que é o Daniel Esse que é o pai 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 Ou é um Skrull Né Fabrício Carbonejar Meu Deus Gente É muita E o Luciano Diz Que Posso já? Pode Já podia? Daniel Close Olha aí Cara Não pera aí Deixa eu ver Daniel Close Senhoras e senhores Que espetáculo Um autor Que eu não sei Porque não estava sendo No Brasil Ultimamente Eu sou meio poser Eu vou admitir De Daniel Close Não sou um Nossa Um grande conhecedor Primeiro quadrinho Que eu fui ler dele Foi aquele Paciência Que é um negócio Brilhante Eu acho maravilhoso Maravilhoso Cara Eu sei que o pessoal Fala um monte do Do Ghost Com o Mundo Fantasma Até foi indicado Ao Oscar Mas Paciência Para mim É superior Ó O pessoal Tá bem contente No chat Meu Deus Os caras Estão dando Muita ideia De quem Quem pode ser E o título Me surpreendeu Douglas Porque eu achei Que era o The Death Ray E na verdade Teremos Pussy É assim que se fala Cara Pussy É um quadrinho Ele é assim Para quem gosta De quadrinhos E para os fãs brasileiros Vão pirar Porque Pussy É uma grande crítica Do Daniel Do Do Close A respeito Do mundo nerd Ele pega aquele personagem Por exemplo Do Sabe aquele nerdão Dos Simpsons Que vem de gibi Que inclusive É o teu personagem Dos quadrinhos É a tua logomarca Sim Sim Cara Aquele cara Pussy Do Pussy Não é nada Sabe O Pussy É muito chato Então assim É um quadrinho Muito ácido Muito gostoso Ele critica A indústria Dos quadrinhos Ele critica O universo nerd É um baita Quadrinho Do Daniel Close Que eu não sei Por que ele não Veio até hoje No Brasil Não entendo Por que ele não Veio Tá É porque Ele é super Elogiado Super premiado Lá fora E Inclusive Foi publicado Pela Fantagraphics E nós estamos Trazendo Pussy Para o Brasil Chega Este ano Ainda A pré-venda É este ano E o lançamento É este ano Tem data aqui Já não tem? Tinha na apresentação Acho que uma data Já é em julho A pré-venda E em novembro O envio Para os apoiadores Sim E só para constar Temos aqui conosco Ao vivo Peraí Cadê o sujeito Um cara muito simpático Com queridão Camilo Solano Sou apaixonado Por Daniel Close Queria muito Esse terno do Douglas Uma coisa não tem nada a ver com a outra Tem que somando muito Muito obrigado Nós chegamos à conclusão Que isso aqui é um cosplay chique Do Shazam Justo Pessoal aqui Rapaz O perigo do Vini Colocar Possei no Cucu e mais Sim Eu estava pensando nisso Eu estava pensando nisso Tem que tirar Tem que tirar a lista da sala Gente Assim ó Tarefa de casa Tá? Se você colocar Possei Close Ou Possei Comis Não tem problema Agora se você escrever apenas Possei Meu amigo É cada imagem na cara Ele tem 54 páginas Sim É bem contínuo É um quadrinho mais fino Mas ele vai vir Em todo o material Com capa dura Tudo o que merece O Daniel Close no Brasil Que legal Fiquei empolgadaço Deixa eu puxar um pouco mais aqui Peraí Tá Estamos Vamos pro próximo E pro próximo Eu acho que é o que eu estou pensando Peraí gente Ah Ali só pra constatar Nossa Tem mais quadrinhos aplicanos Tá Peraí Deixa eu colocar a tela Na tela pra vocês Meu Deus Tá Primeiro assim Vocês estão vendo Não Vocês não estão vendo Agora vocês estão vendo aqui O Redemption Que tem desenhos do Mike Deodato Então E o roteiro é da Krista Faust Krista Faust Isso eu não consegui Bom Ainda não saiu também no Brasil Essa roteirista Tá fazendo vários quadrinhos Sim O Deodato tá desenhando Tem o A Krista Bad Mother Bad Mother Bad Mother é maravilhoso Este ano Em 2020 E 21 Ela vai estar com dois lançamentos no Brasil O Bipoc Nankin Tá lançando este ano Um livro de antologia De Sobre Histórias de terror E uma das Escritoras É a Krista Faust Legal Só pra constar Silvio DB Também Outro quadrinista Incrível Tá aqui com a gente Chloe's é genial A Sam Ela tá pedindo uma HQ do Gil do Vigor É possível gente Cara Acho que o Gil do Gil é importante Vai ser lançado no Brasil E o Silvio É um lindo Que eu sou fã dele E ele vai lançar este ano conosco Agora no mês de julho Um livro do Lovecraft Chamado Um Sussurro nas Trevas Totalmente ilustrado pelo Silvio Silvio Que é lindo Ó África Fantástica Vocês podem falar um pouco sobre o lançamento gente? Márcio Faz o teu show Vai Márcio Vai que é a sua Tem esse título aí de um autor chamado Daniel Hugo O Daniel Hugo ele é sul-africano E ele tem um trabalho Que tem uma pegada bem Moebius Ele até é muito fã De Moebius E nesse quadrinho A gente vai publicar uma antologia Que ela tem grande parte dos trabalhos Dentro do Daniel Hugo O contato foi até feito diretamente com ele E tem algumas histórias que são desde fábulas A respeito da colonização da África do Sul Tanto que tem essa primeira história aqui Que aparece esse leão É um diálogo entre um colonizador Com o diabo Eles estão fumando Eles só fazem uma competição De quem fuma mais cachimbo E isso explica porque que na África do Sul Na cidade do Cabo Onde ele mora As montanhas elas têm certas nuvens Então tem alguns contos que são relacionados Tanto à colonização da África do Sul Alguns de ficção científica Numa pegada bem Moebius E é um autor que tem um traço bem marcante Ele até já tem algumas publicações Em revistas como a Heavy Metal Então é um autor que tem uma exceção grande Dentro do mercado europeu Mas é um exemplo de um padrinho sul-africano de peso Então esse título aí Ele vai compilar basicamente Um conjunto de histórias Que a gente acabou recebendo Um volume de trabalho Do Daniel Hugo Que tem mais ou menos Uma 170 páginas Mas a gente vai dividir o trabalho dele Em alguns outros volumes Então esse primeiro volume Vai estar centrado no caráter mais fantástico Vão ser obras mais fantasiosas Dentro do campo Da ficção científica Da fantasia histórica De temáticas que são também políticas E no segundo número Que a gente está pensando para o ano que vem Que a gente até comecei com o Douglas Vai ter um trabalho mais centrado Nos quadrinhos mais de teopolítico Quadrinhos de espionagem Então é um quadrinista É um quadrinista de peso Que tem um traço bem legal Bem marcante Então é um Acho que um baita lançamento Que como eu disse aqui A script tem essa cara também De uma internacionalização Não apenas quadrinhos africanos Mas também quadrinhos ao redor do mundo Então aqui está o trabalho do Daniel Para servir também de base Para a gente pensar mais A respeito do que é produzido No continente africano Porque a gente tem essa ideia Que geralmente não se produz nada Em África No continente africano Sobre quadrinhos Mas está aí um conjunto variado De temas Desde um quadrinho Que a gente vai lançar Que é o do História do Chá Que é o Ligeira Margor E o Pesadelo de Obby Também Que vai ser lançado Pois é Eu acho que esse faltou Acabou não entrando no catálogo Ah sim Pesadelo de Obby Pesadelo de Obby Ele é um quadrinho Que já deveria ter sido lançado No Brasil Ele casa muito bem Com o nosso contexto Porque ele imagina Ele imagina um pesadelo Na vida de um presidente Que é acordar Um dia com um cidadão comum Um cidadão na Guiné Equatorial E esse quadrinho aí Ele fez com que o desenhista O Ramon Ezone Balei Fosse preso Quando ele teve que voltar Para a Guiné Equatorial Ele viveu no Paraguai Na verdade ele vive aí no Paraguai Ele transita Para alguns países De língua espanhola E o Ramon Ele estava no Paraguai O vício dele expirou Quando ele teve que voltar Para a Guiné Equatorial Ele implorou que não voltasse Porque ele saberia Que seria preso Então aconteceu isso De ser preso Ele ficou sete meses Teve uma campanha internacional Pela soltura Do desenhista Que foi o único Que mostrou a cara Até hoje Não se sabe Quem são os dois outros autores Dessa produção Então nós vamos lançar Um quadrinho da Guiné Equatorial Um quadrinho De um autor sul-africano Tem autor do Camarões Tem autor da Costa do Marfim Então tem uma pluralidade De quadrinhos africanos E a gente tem Atualmente eu tenho desenvolvido Também uma atividade Eu sou professor universitário Eu tenho feito um curso No YouTube Sobre quadrinhos africanos E eu falo Tem quadrinhos de todo tipo Tem quadrinhos de terror Quadrinhos de policial Autores como o Sérgio Top Que estão chegando no Brasil Agora com peso Grande Já eram publicados Em Moçambique Nos anos 80 e 90 Um autor como o Sérgio Top Era lançado em revistas E a gente pensa Não tem produção No continente africano Quando tem revistas Que tem uma tiragem De 400 mil exemplares Que circulou pelos países Da África francófrica Então tem muito material Ainda a ser lançado A ser descoberto E aqui tem um quadrinho Um quadrinho Um quadrinho Um quadrinho De peso Que transita Desde a ficção Científica Até fábulas históricas Cara Estou empolgadaço Assim Por esses quadrinhos chegarem E o próximo Cara Esse Eu estou colocando Eu pretendo ler Na verdade Muito em breve Provavelmente vai ter um review Talvez semana que vem No canal Que é Red Room Um quadrinho cyberpunk Do Ed Piscor Basicamente a gente está vendo O cara escreveu X-Men Grand Design E Se eu não me engano Acho que não chegou a ser premiado Pelo Grand Design Acho que ele foi nomeado O Eisner E venceu o Eisner Pelo Hip Hop Genealogia Certo? Sim Agora ele traz um quadrinho Que está sendo um sucesso Surreal Lá nos Estados Unidos Em termos de vendas E é um quadrinho Que ele lança Para os patrões dele Ele tem um financiamento coletivo E velho Só pela arte E pela pegada Parece aqueles filmes Trecheira De terror E tem toda uma parada De cybercrime Vocês querem falar um pouco Por favor? Então Eu estou para ler Eu recebi agora Porque quem mandou para a gente Foi a Fanta também E ele está O Gary falou Que por causa Do Ed Estar Nos holofotes Vai ser a maior edição Da Fanta Em muitos anos Ele virou Best seller Da Fanta Em mais de 12, 13 anos Os pedidos Que teve Está um absurdo Que está a procura Chegou ontem Para mim Um material Eu recebi um e-mail Para ler Então eu vou ler hoje Depois da nossa live E amanhã de manhã Eu não li ele ainda Estou guardando Para ler também Não consegui ler ainda Está na minha fila De leitura aqui Mas é Está todo mundo elogiando A gente ficou muito orgulhoso De Como o Márcio falou O caso do Top Nem saiu nos Estados Unidos ainda Como o Mário falou Vai terminar O Gart Ennis A gente já lança Quase que simultâneo Esse aí também vai ser Quase simultâneo Nos Estados Unidos A Fanta está terminando lá A gente está lançando ele No Brasil Porque ele está no ar ainda Ele está saindo ainda Então a gente está A gente está muito Muito feliz De estar conseguindo Trazer quase que simultâneo Lançamentos importantes De nomes importantes Para os nossos leitores Para as nossas leitoras A gente está muito feliz O pessoal da Fanta Graphics Viramos melhores amigos Está muito emocionante Poder trocar e-mail com eles Está muito legal Se não tivesse a pandemia A gente talvez pudesse sonhar Com o que que lê Se der de Fiskor Sim Sim Por exemplo A gente Estou acompanhando O Douglas te contou O Peter Milligan Gente finíssima O Peter Milligan Falou Não cara Manda que eu assino Para vocês Cara a gente não conseguia Mandar para a Inglaterra Por causa do governo brasileiro A gente está proibido De sair do mundo De chegar a coisa para a gente Sabe Quer dizer O único que não assinou Mesmo deixou bem claro Que não gosta Ele não faz Ele não abre exceção É o John Birn O John Birn não abre De jeito nenhum Ele falou Não assino nada Não faço nada É o jeito dele Ele não quer assinar Então ele deixou claro Desde o início Que não Os outros todos Pô manda que eu assino Peraí vamos dar um jeito Só que a gente Está difícil Está difícil de conseguir Mandar as coisas Para eles assinarem E devolver para o Brasil Por causa do jeito Que o nosso país Está sendo visto lá fora Está bem complicado A gente conseguir Se comunicar com outros países O Peter Milligan Gente finíssima Topou assinar Só que a gente Conseguiu agora Mandar para ele Mas a gente conseguiu Mandar para ele De um jeito Completamente maluco Com custo bem maior Porque do jeito Normal Via correio Não estava indo Foi ilegal Então Não chegou a ser ilegal Mas foi algo Mais caro Não chegou a ser ilegal Se a gente tentasse Mandar drogas Ou receber drogas Era mais fácil Sim Mas foi quase isso Deve ser caro Burlar lá A questão da fronteira Vamos lá A gente Olha só Continuando Só para constar A script Pretende Lançar um Omnibus Do Red Room Vai ser um Compiladaço Com tudo Né Diego A gente explicou Para eles também O que a gente está Explicando também Para o pessoal Das outras editoras O que é o mercado Brasileiro também Que muitas vezes Os caras não tem ideia Então a gente fala Gente A gente é uma editora Pequena E o nosso mercado Aqui a gente está Vendo E a boa notícia Boa notícia De uma coisa triste Mas lá fora Também está começando A acontecer isso A gente está vendo Que a edição mensal Está morrendo Então a gente falou Para eles Cara Não tem como A gente fazer Uma edição mensal Aqui no Brasil A gente vai quebrar Porque os caras Já não compram A terceira Acabou E aí depois Eu tenho que ficar Imprimindo até a 10 Até a 12 Não tem como E aí então A gente vai sempre Lançar encadernados Então eles Todas as editoras Que estão conversando Com a gente Entenderam isso Está tudo de boa A WA Eles A Fantagraph Eles entenderam Que da nossa realidade Não tem como A gente lançar Uma mensal A gente não é a Panini Sabe Mesmo a Panini Está apanhando Para conseguir lançar A mensal Então Não dá A Fantagraphics Ela lançou O Headroom Ela vai estar lançando Simultaneidade No Brasil Na verdade Nós vamos dividir Em dois volumes Isso O primeiro volume Vai lançar Agora este ano Nós vamos lançar Os cinco primeiros números E os próximos cinco números Vão ano que vem E vão ser lançados Juntamente Com a Fata Por exemplo Nós temos E o Vime Também tem Com muita exclusividade Os números Que ainda não foram impressos Por exemplo Nos Estados Unidos Está sendo impresso O número dois Então A gente já tem Hoje Os quatro primeiros números Vamos receber agora O quinto número Acho que mês que vem E aí nós vamos lançar Junto com eles O encadernado Do primeiro volume Então vocês mudaram Mudaram o plano Douglas Só para constar Não Fomos obrigados Porque o O Ed Piscor Ele mudou O projeto dele Ele transformou Num volume maior Ele foi mais Tipo É um Cara É um quadrinho Com muito sexo Droga E rock'n'roll É pesado Tem muita imagem Que é pesada Alguns países Não foram permitidos O licenciamento Desse quadrinho Porque realmente É bem visceral Por assim dizer Porque ele trabalha Com a ideia De vídeos Snuffs Vídeos Pelo YouTube De mortes reais Então é um quadrinho pesado Mas é o Ed Piscor Então o Ed Piscor Quem gosta do autor Conhece Que foi o grande designer Do X-Men Sabe O cara é um monstro Hip hop Também é dele Então assim O cara é um monstro O Ed Piscor é um monstro E nós mandamos hoje Inclusive Foi hoje retirado Aqui na editora Os book plates Então eu acho Que vai dar certo Nós vamos ter book plates Para esse quadrinho O Ed é um cara Queridíssimo É um maravilhoso Pessoal maravilhosa E ele Como eu falei Ele ampliou O quadrinho dele Então ele vai lançar Ele vai entregar A última edição No ano que vem Então nós vamos fazer Igual a Photographic Nós vamos dividir Em dois volumes Uma parte em 2021 E outra parte em 2022 E quem quer um quadrinho Muito fodido Pega Red Room Porque olha a galera É punk Diego Tu promete não me agredir O que eu mais gostei Fim mais empolgado É o Red Room Mais do que o Crazy Cat Mas tu Desculpa Já vou me adiantar aqui Que eu não queria te ofender São pegadas diferentes É totalmente diferente É que nem comparar Laranja com feijão Não tem nada a ver De boa É isso que vocês estão vendo Galera Só pra consultar É um preview No canal do YouTube Do Ed Piscor Só pra consultar Tá então Ah velho Parece muito legal Assim É bem uma pegada Que eu gosto De entretenimento E deixa eu só tirar aqui Eu vou passar pro próximo Eu vou ser bem franco Pra vocês Eu Este Este quadrinho dele Eu não dou 5 anos Pra virar filme Ou série Sim Sim Bem menos até Bem menos talvez Vai dar briga Vai dar briga Vai dar briga aí Amazon, Netflix E Disney Disney não Mas as outras duas Vão ficar brigando Pra pegar eles Bom Galera Eu acho que Agora é o momento Da gente trazer Aqui pra live Experiência A gente tem um A gente vai receber aqui Um convidado Que tem Mais idade Eu acho que De todos nós aqui Somados Se a gente for parar Pra pensar Um cara muito experiente Que é o Daniel HDR Tudo bem, Daniel? E aí? Muito boa A participação do Daniel Logo de começo Ele nos abrilhanta Com o som Que não tá funcionando Peraí, deixa eu ver O que tá acontecendo aqui Peraí, Daniel Deixa eu ver Daniel, eu acho que tá dando Um erro Que... Vai lá, vai lá Não? Alô, agora 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 foi Agora foi E aí? Vamos fazer um ASMR inverso aqui Ah! Entendeu? Assim, mais ou menos Tá, tá bom? Daniel Então Eu vou pedir pra ti Primeiro, obrigado por estar aqui com a gente Saudade Muito obrigado As suas participações aqui no canal Pessoal ASMR ASMR É, ó Vamos falar sobre quadrinhos agora? Vamos falar sobre quadrinhos Qual é o próximo lançamento que você é escrito, Daniel? É um bom lançamento? Eu acho que é um lançamento Que se você gosta de secadoras de cabelo E você era uma criança que brincava com uma arma Como se fosse um secador de cabelo Sem dúvida Você vai amar Esse lançamento Porque eu Quando eu tinha nove anos E esse personagem supostamente morreu no Gibi do Hulk Eu escrevi pra editora Abril A minha professora Datilografou a carta pra mim Pedindo pra trazer o personagem de volta O Ron, cara Quem é barrasco véio que nem eu Que acompanha o Arguecast Já fica perguntando Qual os personagens que você gosta da infância Cara, o Ron O Ron O Ron Space Knight Warrior Vocês já falaram do personagem? Vocês já falaram a respeito da história? Não, não Por favor Digam o aspecto Digam esse aspecto editorial Como foi essa aquisição Encaixapante Vamos lá O Márcio foi meu parceiro aí Só um minutinho Ela vem da lista Das listas de personagens Que a gente foi jogando E aí o Douglas segue agora Vai lá O meu parceiro aí Na construção De trazer o Ron pro Brasil Assim, ó O Daniel Embora ele tenha uma cutis Muito melhor do que a minha Eu tenho praticamente a idade Nós temos a minha idade Mais ou menos Isso é verdade Eu fico perto dele Eu fico vestindo o véio Porque o Daniel é todo estiloso Toda coisa Mas, tipo assim A gente tem uma experiência Muito próxima O Diego O Márcio A gente tá da mesma geração E o que o Daniel falou do Ron É o que eu sinto Assim Ele é um quadril Ele é um personagem Que eu cresci Lendo E eu sempre gostei Eu achei o design dele Achei ele lindo Achei ele tudo prateado Tu tem todo o lado do humor De que o design do peitoral dele Parece um radiador de carro Ao mesmo tempo Que a cabeça dele Parece uma torradeira E que a arma dele Parece um secador de cabelo Mas as histórias dele É As histórias do personagem Elas eram um ponto Fora da curva Dentro da Marvel Dos anos 70 Se a gente for pensar O contexto da Marvel Comics Ali Tu tinha Todas as regras Do jogo Tu tinha franquias Já estabelecidas Como o Homem-Aranha Os X-Men Tavam começando A desbravar O Hulk Tinha um seriado De TV Certo? Então eram franquias Bem estabelecidas E a empresa Que desenvolveu O banco imobiliário Sabe aquele jogo Do tempo do EPA lá? Os caras resolveram Entrar no segmento De action figure E aí eles criaram Um personagem Um action figure De um personagem Intergaláctico Que tinha uma nave espacial E tinha um design único Ali E botaram no mercado E eles fizeram Um acordo de licenciamento Com a Marvel E quem conhece A história da Marvel Com o G.I. Joe E com o Transformers Sabe que O método Marvel Way Não tá só Em o Stan Lee Trabalhar com o Jack Kirby Com o Steve Ditko Era também Do licenciador Chegar pra Marvel Tipo Bola um treco aqui Faz um gibi E foi o que aconteceu O Ron Teve todo um É muito louco Fala Pode falar Desculpe Desculpa Daniel E é muito louco Só vou fazer um aponte Bem rapidinho É muito louco Porque o Ron Hoje Ele faz parte Do patrimônio Intelectual Da IDW Então quem pode Usar a cara O secador de cabelo Do Ron É a IDW Tanto que As histórias Do Ron Elas são mescladas Claramente Com o Transformers Bota e medo Tá vendo a história Do Ron Tu vê um personagem Transformers Tem crossover A IDW Tá com licença Dos Micronautas Do G.I. Joe Do Ron Eu acho que Galera É importante a gente Definir uma coisa Pro pessoal Que tá assistindo O Ron Que a script Vai lançar Não é o Dos anos Final dos anos 80 É o da IDW Que eu vou mostrar Agora um preview Só pra O pessoal Tá dando contexto Mas o lançamento É da edição Acho que é a penúltima Edição do Ron Lançada nos Estados Unidos Penúltima série Tem que contextualizar Cara Porque esse personagem Ele tem um background Sci-fi Que ele foi um ponto Fora da curva Então Bill Mantle E o Sal Buscema Eles praticamente Remodelaram Todo o personagem Eles criaram Todo um background Fizeram uma história Arquivo X Antes do arquivo X Certo? É E quando tu lê a história Tu vê o personagem Tendo que matar humanos Que não eram humanos Que eram alienígenas Infiltrados E tu tem todo o arco Trágico dele De um guerreiro espacial Que modificou Que modificou o seu corpo Pra se tornar resistente Na cruzada pelo espaço E que ele não é o único Que existe toda uma Uma renca de personagens Assim E aí nessa época Que saiu no gibizinho Do Hulk Lá né cara Eram umas histórias Muito legais Isso ficou No Na memória afetiva De muito leitor Dos anos 80 Final de 70 80 E até 90 E aí A IDW Que tem a propriedade Intelectual Eles Eles trazem O personagem de volta Com o redesign Com muitos dos contextos Originais Foram criados E ainda dão Aquelas pitadinhas Sabe aquele Temperinho de nostalgia De trazer tipo Salva o Sema Com mais de 80 anos Pra fazer uma capa Foda Sim Sim E o que é mais louco É que assim ó A mitologia do Hulk Ela ainda é hoje Oficial na Marvel É Ela é canônica Os cavaleiros espaciais Tudo isso Hoje é canônico Na Marvel É Os próprios Fala Gente Esse Senador Fale Fale Senador Esse é o preview Correto Só pra constar Essa edição Esse é o preview Do Cold Cold Fire É Que é O Que é o Encadernado Com a história Maior Que tem o maior arco E que vai ser O segundo lançamento Da script O primeiro lançamento Pra que os leitores Mais novos Entendam o personagem Vai ser O lançamento Que conta A origem Do Hulk Que mostra A história De origem Como ele foi criado Cara É uma história Muito legal E aí agora Eu vou jogar Pra você Jogar pra galera Um problema Que nós vamos Enfrentar na script Tá Que o Daniel Já Deu uma palhinha Qual é o problema Eu não tenho Ideia De qual vai ser As capas Não tem Porque assim Nós temos capas Eu faço Não tem problema Eu faço Oba 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 Tá virando Tá virando Regra Tem do Tem do Bill Seck Cara Tudo que é artista Tem Vocês querem saber Uma coisa Uma pequena Uma pequena Uma pequena Curiosidade O John Byrne Ele não é um cara Que gosta muito De artefinalizar Outros artistas Quando ele soube Que um dos últimos Números do Ron Na Marvel Ia ser desenhado Pelo Steve Ditko Ele artefinalizou A edição inteira Porque era O Steve Ditko Então pra vocês Entenderem Como esse personagem Dentro do Círculo Dos autores Mesmo Tem inclusive Um monte De fanart De um monte De autor Da minha geração De gerações Posteriores De gente que gosta Desse personagem Por causa desse visual Meio Não diria Que é brega Mas ele é Meio quiche Ele é Meio improvável E essa versão Da IDW Eles conseguiram Equalizar as duas coisas Aquele visual Completamente retrô Carburador de carro Com o visual Mais arredondado Mais sci-fi E cara As histórias novas São muito boas A arte Também é muito boa Muito boa E eles trabalham Dentro de uma margem Que eles precisam Criar coisas Que eles não podem Se referenciar Ao que foi desenvolvido Na Marvel Diretamente Então é muito louco Porque pra quem Leu As histórias antigas Vai falar assim Ah Tô ligado Isso aqui Eu vi de onde É que esses caras Tiraram Mas pro leitor novo É uma experiência Completamente Inédita Então você não é Obrigado a ler O que foi feito Antes da Marvel Né Ao mesmo tempo Que esse material Novo Ele acaba sendo Um Uma revisitação De muitas coisas Que foram feitas Na era de bronze Ali no iniciozinho Da era de bronze Então Eu só posso Ficar feliz Porque vai ter Outro quadrinho Do caralho Nessa linha De comics Old school Assim E ainda mais Com os mano velho Da script Então É muito massa Isso Muito massa Essa parte Da licença Da Marvel É muito louca Porque é que nem O Daniel falou Sabe Como eles estavam Fora da curva Cara Saiu muita coisa Maravilhosa Os próprios Transformers Tem muita gente Que não sabe Os Transformers E a criação Do Dennis O'Neill O mesmo Dennis O'Neill Do Batman Eu falei Tudo isso No ArgueCast Gente Ele tirou Isso do nada Cybertron Decepticons Líder Optimus Ele criou Todos os nomes Ele só não escreveu Que ele tava de saco cheio Não queria fazer Passou pro menino Tava começando lá E o guri Que ia subir E foi embora E o Larry Hama E o Larry Hama Com o J.I. Joe Junto com outro cara Lá na Marvel E ao mesmo tempo Lá na DC Tava rolando Por exemplo Esquadrão Atari Por causa da licença Da Atari Isso Isso é outra coisa Isso é outra coisa Maravilhosas Acontecendo Nessa época de licença Que estão no livro História da História em quadrinhos Tem várias coisas Maravilhosas Acontecendo Que é que o Daniel falou Como esses caras Tavam soltos Porque não era Homem-Aranha Não era Batman Saiu coisa linda demais Nesse período de licença Só que é um problema De marcas É um problema De marcas E fica difícil De licenciar Esse material antigo Porque tem muita briga Ainda de marcas Esse é o problema Eu vou lançar Abriu lá na comunidade Começou a nascer Uma história maravilhosa Que é sensacional Porque o cara Estava solto Estava liberado Para ele fazer O que ele quisesse Era o Darth E o vilão Era o Darth Vader Com Rastafari Lembra aquele vilão Dos Micronautas Ele fez muita coisa legal Michael Golden Michael Golden Ilustrava até O que tu está falando Agora Tu perguntou Do esquadrão Atari Douglas Eu não sei O que eu posso Suspeitar É que por ter A licença da Dynamite Que chegou a publicar Os artbooks Da Atari E a Dynamite De repente Já andou trabalhando Com algumas licenças Com a Mythos Eu realmente não sei Porque até eu Também não sei Por exemplo Se o Sombra Que eu fiz O Battlestar Galactica Qualquer outra coisa Vá sair ainda Porque eu não sei Se tem alguém de olho Mesmo nas licenças Da Dynamite Que não são licenças Da Dynamite O Battlestar Nós pedimos Nós pedimos Isso Acho que tu me comentou Tu me comentou Sim Não empiado Nós pedimos Galera Primeiro assim O pessoal no chat Está felizão Muita gente Muitos comentários positivos Por exemplo O Fábio está dizendo aqui Por isso que é bom Uma editora da Velha Guarda Inclusive Quando vocês anunciaram O Ron A live subiu De número De espectadores Pessoal Ficou bem Quem for lá do canal Escreve aí E eu quero pedir o seguinte Também Pessoal Procurem clicar no like Então já que Já deve ter Trocado aí A galera Talvez tenha se Rotado Aí embaixo E a pergunta E a pergunta que eu quero Fazer assim Especial Pro editor script Pô Se vocês vão trazer Um negocinho de chá Um sachê de chá No No secador de cabelo Vai ter uma torradeira No Ron Polishop Cara Faz com a Polishop Fazer parceria com a Polishop A gente manda uma torradeira E um secador de cabelo Cara Eu vou te contar Eu comecei a pesquisar Um possível chaveiro Um possível brinquedinho Alguma coisa Do Ron E eu fiquei apavorado Não tem material Nem lá fora Produzindo o personagem Ele é tão recente Dentro da Dentro da Do mainstream Que o que tu encontra No ebay Por exemplo Ou é Um Ron Muito tosco Dos anos 70 Mas bonito Eu queria ter Eu também Uma série Que tem Que teve assim Bem limitada Do Ron Jamais estilizado Mas dá pra notar Que foi uma coisa Bem limitada Sabe Versão Versão Meio tíbia Assim Pequenininha Não foi uma coisa Assim muito Em larga escala Eu acho Que daqui a uns Dois, três anos A Mattel Deve produzir algo Porque parece que Então Eu vou falar um negócio Pra vocês O Ron É mais ou menos Que nem Isso foi um comparativo Que o Frank Miller Não, o Kevin Smith Fez sobre o Demolidor Uma vez Que o Ron É tipo o Grateful Dead Dos personagens sci-fi Assim A banda tem um monte De fã Mas pouca gente Ouve mesmo Nas rádios Então tem muito Fã do Ron Que ele é um quadrinho Sci-fi Assim Bem nessa linha De 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 Mistério De Shapeshifter Um bocado de coisa De criaturas E o arco trágico Do personagem Também Só que ele é um quadrinho Que não tem muita Exploração do merchandising O que teve Foi o boneco Que tem a escala Do Falcon Aí você Macaco Véi Que o Regulo lhe dá comigo Com a escala Do Falcon É raro E é caro Pra caralho Certo E eu quero também Agradecer Olha pra vocês verem Como eu gosto Do personagem Numa CCXP Um fã meu Chamado Jefferson Molino Me deu Uma escultura De biscuit Do Ron Porque eu tinha falado Pra ele Que eu adorava O Ron Ele fez uma escultura Tá lá no meu estúdio Eu tenho hoje Demais cara O Ron Com visual clássico Então parabéns de novo Eu só digo isso Cara Só digo isso Do caralho Véi Todos os lançamentos Aqui Muito demais Mas assim Esse é um negócio Que o Joe Prado Lá da Que Ar Oscuro Sabe Eu tava querendo Ver esse treco No Brasil Há anos Desde que começou A sair Eu cheguei A tentar cavar Eu ia pegar O page rate Pequeno Por página Pra tentar desenhar O número dele Mas o artista Regular Ele tá tão cravado Dentro do título E tá fazendo Um trabalho Tão legal Que eles não abrem Eles não deixam Entrar a gente fora Não E é assim E uma coisa O cara nota Quando o personagem É amado Porque quando tu vai No mercado livre Ou no estante virtual Atrás de materiais clássicos Tu não acha Eu passei um trabalho Pra conseguir Aquele almanac Marvel Que tem a estreia do Ron Premiere Marvel Por um cara Premiere Marvel Consegui de um cara Assim Muito difícil Porque eu consegui Negociei com ele um monte Ele não tinha noção Do Ron Aí eu comprei dele Mas tipo assim Ó É muito difícil Porque quem tem Não se desfaz Só um pouquinho Maciel Eu não tô vacinado ainda A vantagem dos fãs do Ron É que todos estão vacinados Eu não tô vacinado ainda Eu também não Eu quero Eu quero virar jacaré Eu quero virar jacaré também E fora Bolsonaro Porra do caralho Fora Bolsonaro Eu quero Eu quero ficar vacinado E viva o SUS E viva o SUS Isso aí Então assim ó O Ron cara CPI paluza Chega a ter Em Portugal Em Portugal Teve uma Coleção do Ron Clássica Do Salvo Sema Que é incrível Que no Brasil nunca veio Que é da Marvel Por causa dessa questão Dos direitos É bem complicado É que também tem outra Briga dos direitos Também que é o seguinte Por exemplo No caso dos Micronautas Teve personagem que o Bill Mantro Criou Mas a empresa de brinquedo Não quis Aí o personagem é da Marvel Não é da empresa de brinquedo Aí tem outro que é da empresa de brinquedo Não é da Marvel Isso vai criando um rolo Na hora de fazer novas versões Cara É muita visão Se eu não me engano também Oi Fala Deixa eu causar o impropério aqui Por favor Ok Márcio Manda Conta pras pessoas Qual foi o último e-mail Que tu mandou pra EDW Sobre quem que tu pediu pra trocar Ah sim A gente tinha pedido O Dick Tracer Não é? Não, não, não Sobre o ROM Tu pediu pra antecipar um título Uma vez vocês vão dar licença pra nós Que eles acabaram de falar Não lembra? Deixa eu ver O que a gente Olhando aqui no meu e-mail Que a gente trocou muitas ideias Mas a gente pediu o esquadrão Uma hora tarde Pra daí na margem Para que a gente possa trazer Como terceiro lançamento Do ROM no Brasil ROM e os Micronautas Ah sim, sim Sim Que a gente pediu pra substituir, né? É Muito massa, cara Esse quadrinho é maravilhoso Inclusive eu falei Nesse sábado Lá no Coleção Mas pesquisa Eu mostrei o sketchbook Do Michael Golden Michael Golden Pra quem não sabe Era o artista regular Do título Esse dos Micronautas Que chegou a ter crossover Com o X-Men Chegou a ter crossover Com um monte de personagens Da Marvel Eles realmente entrelaçavam Entrelaçavam Essas franquias Faz parte do cânone É O Transformers Teve as primeiras histórias Teve o Homem-Aranha E o Nick Fury Sim, eles furaram Eles furaram o olho Da Editora Abril A Editora Globo Furou os olhos Da Editora Abril Que mostrou o uniforme preto Do Homem-Aranha Antes do Guerra Secretas Na capa do Transformers Número 8 Da Editora Globo Tava ali o Homem-Aranha Com o uniforme preto Ficou assim Que porra é essa Que como assim, né E aí os caras publicaram O Peter Parker O uniforme se materializando Tudo Tudo é, né Eles faziam o crossover Tudo Gente, então Pra gente dar continuidade Vamos pro último lançamento Da lista Podemos contar um pouco mais Contigo aqui, Daniel? Tô trabalhando aqui também Fica tranquilo Ah, ah O pessoal tá perguntando Questão de valores Com Vai custar um Rinho Rinho Não Vai sair baratinho Vai sair baratinho Porque a primeira edição Ela tem poucas páginas Ela tem Tipo Vai ter em torno de 80 90 páginas ao total Com extras E tudo mais Ele vai sair mais ou menos A uns 49 reais Vai ser um quadrinho baratinho É Inclusive eu ouvi falar Que eles vão ter que improvisar Botando umas páginas extras De HQ Feita no Brasil Comigo Mas eu realmente Eu não sei Se isso vai rolar Porque sabe como é que é Ó Deixa eu só Olha aí Essa live maravilhosa Aqui no Dois Quadrinhos Está rendendo Olha aí Sam Lidalgo Está propondo Para a script Porque ela trabalha agora No Social Comics Uma parceria Olha aí Por que não De repente vocês conversem aí Em off Sim, sim Vamos conversar Social Comics Mandando muito bem Parabéns Samia Fico feliz De estar à frente da social Dois grandes nomes Galera Sigam O Social Comics No Youtube Eles estão fazendo Diversos documentários Na verdade É um documentário Em vários mini episódios Provavelmente Vamos ter reunião Essa semana Né O Samela Também Pelo que o JP Andou me falando Então Até Já teve Vai ter na verdade O Preto e Nanquim Acho que não saiu ainda Ou está muito perto Teve um sobre Mulheres e quadrinhos E a história do quadrinho nacional A importância do quadrinho nacional Que foi o que eu tive O privilégio de apresentar Fiquei muito, muito feliz Então procurem seguir Até porque como a Samela Está no comando Lá do Entre as pessoas Lá do Social Comics Agora a gente gosta mais ainda Da plataforma E pra terminar Temos Um Esse Deixa eu ver Black and White The Rise and Fall Bob Fischer Do Julian Volov E do Wagner William É isso? Gente Isso aí foi um trabalho maravilhoso Que o Wagner William Postou Ela quer dar a opinião dela Douglas Deixa ela dar a opinião dela Dá a opinião Filha Está tudo bem? O que está acontecendo? Ela quer pegar o bonequinho do Ron Que ele conseguiu comprar De 10 mil reais Para brincar Tá O que aconteceu? Conta para o Tito Eu vou O porco Entendi Dois Entendi O porco Então tá Eu fui Tá bom O papai vai dar um recado Para eles E aí tu espera um pouquinho? Não Não? Não 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 O que o papai vai falar? Não Tá bom Então o papai vai falar Junto contigo Pode ser? Vai Bate aqui Soquinho Malu Então assim ó Cara O Wagner William Eu sou um fã dele Mas dentro do grupo Da editora Existe um cara Que é mais fã ainda Que é o Johnny Ele é Eu já fui para CCXP Pegar o autógrafo Do Wagner William E o quadrinho do Johnny Que ele havia comprado Na pré-venda Só para ter uma noção De como o Johnny Ama o Wagner William E aí o Johnny Marcou a gente Nessa postagem Que tem no Facebook Onde o Wagner Colocou Olha Fiz um desenho Para um quadrinho Internacional E nenhuma editora Do Brasil Se manifestou Em publicar E aí Nós vamos O cara Nos passa O contato Que nós vamos Conversar com eles Com o Andy É tudo fã teu Cara Como é que nós Não vamos ter Esse quadrinho teu Aqui no Brasil Pô O Wagner Foi indicado No Jabuti No ano passado Que nem me falha a memória Acho que ele ganhou Não tenho certeza Se ele ganhou Ou ele só foi indicado Acho que ele só foi indicado Que também Já é um baita negócio E aí Entramos em contato Com a editora Conversamos com eles Explicamos Olha A gente quer publicar A gente é fã do Wagner Ganhou Ganhou o Jabuti Quem gosta de xadrez Vai se apaixonar Pelo quadrinho Quem gosta de Wagner William Vai enlouquecer E Fechou Black and white É nosso Legal Legal O Wagner ganhou Só pra constar Então Baita adição Ao catálogo Da script Galera Eu acho que Nossa 2 horas E 24 minutos Caraca Caraca Ainda bem que eu tenho Comida pra esquentar Aqui Tô louco de fome Aqui Desculpa a sinceridade Gente Parabéns Em primeiro lugar Ainda vamos dar um tempinho Pra galera Fazer algumas perguntas Mas assim Parabéns Que baita catálogo Que vocês montaram Que honra Trazer Boa parte desses títulos Aqui no canal E poder divulgar Pra galera Assim Eu tô Eu tô feliz justamente Por vocês serem amigos meus E principalmente Porque é uma curadoria Única Cara É algo assim Que a gente Poucas editoras Não vão ter Um catálogo Tão rico Em tão pouco tempo Quanto a script Vocês vão desde Um resgate histórico Com quadrinhos Mais atuais Então Parabéns Assim De verdade Muito obrigado Muito obrigado Eu tenho uma coisa Pra dizer Eu tenho uma coisinha Pra dizer aqui Como um autor De quadrinhos E também Pesquisador Modestamente Apesar de eu não ter Paciência Pra escrever um livro Como o meu amigo Diego tem Mas Vamos conversar sobre isso Vamos conversar sobre isso E lançar um livro Pô Pera aí Pera aí Pera aí Douglas que eu vou negociar Com ele aqui Na verdade A gente tem que conversar Né Douglas A gente já andou falando Sobre isso Eu tenho sido Quase stalker Do Daniel Te ajuda A gente escreve junto Boa cara Que coisa bonita Esse trabalho que tu faz Cara Mas Mas assim O que eu queria comentar É que É muito louco Como aqui no Brasil As dinâmicas Elas funcionam De uma maneira Tão ímpar Se a gente olhar Todo um retrospecto A própria CC Floripa Eu acho que o embrião Da editora Devia ser Anterior ou posterior A isso Mas meio que O evento Foi agregador Todo o espaço Independente dos artistas Um bocado de material Nacional Que saiu independente A fantástica Biografia Do Bill Finger Que eu já volto a dizer Que foi uma das Maiores surpresas Que andou tendo Aí nos últimos anos De biografias Em quadrinhos Certo Em quadrinhos De autores De quadrinhos Tanto que Eu e o Douglas A gente começou a conversar A respeito da possibilidade De recomendar Como livro De leitura Dentro de institutos Como a Cubert School Qual o Dínamo Tem parceria Também Então todas Essas coisas Nascem dentro De eventos Isso é muito legal Isso é muito Isso é muito Transformador E aí quando a gente Tem um momento Como esse Que não está rolando De evento E a gente Romper Essa estrada Estrada tortuosa Que está sendo Publicar Quadrinhos Tem qualquer publicação Aqui no Brasil Com essa flutuação Do dólar Assim Porque as pessoas Esquecem Mas os royalties Vão em dólar Então isso tudo Em euro Né Em euro Em euro E tem Completa transformação A gente nota Como que na verdade Pode ter começado Nos eventos Mas a história Da script Mesmo Ela está No core Do fã De arte sequencial E isso é muito legal Tu ter as editoras Que estão publicando Coisas Que realmente Os fãs estão E o papel Dos canais Também E das próprias Mídias sociais Das editoras Em trazer A importância Dessas obras Para cá É por isso que é legal A gente ver coisas Que às vezes Estão fora do circuitão Dando as caras Ou autores Até mesmo Como é o caso Do Bernie Como é o caso De personagens Como o Ron Como é o caso De tantas outras coisas Que estão fora Às vezes Do espectro Do mainstream Porque as coisas São muito novas E tudo mais Mas eles têm Uma significância Na produção Muito forte Não só Para o público Antigo Mas para o público Novo Entender as coisas Novas Que estão saindo No mercado Então meu Parabéns Para a script Parabéns Pela iniciativa Por todo esse catálogo Que está se mostrando Aí Que a gente possa Ter um caminho Sólido Né Nesses meses E anos Que estão vindo E que todos nós Possamos virar Jacarés Que nem os exilistas Lá no elo perdido E Um balde de pipoca No meio das pernas Né Bom sentido Para manter a pipoca Quentinha E vermos O tribunal de Haia Julgando quem merece Sim Então É isso Obrigado Daniel Muito obrigado E muito importante Tá Que eu acho Que a gente tem que falar Douglas Vai lá Douglas Acho que a Alice Diz não Obrigado pelo espaço Tá cara Gente assim É um prazer Estar com vocês todos Tá Gente assim O que eu peço Para vocês É o seguinte Siga o script Tanto no YouTube Quanto no Instagram E do Catarse A gente sempre Estava colocando Os nossos anúncios Lá primeiro A gente A gente vai continuar Utilizando A ferramenta do Catarse Como pré-venda Por dois motivos Um porque É uma comunidade E a gente conseguiu Ter hoje Um trozamento Com essa comunidade E porque Também Isso é uma questão Financeira O Catarse Ele Ele nos cobra Digamos assim Pelo serviço 13% Então O custo De vender Via Catarse É muito menor Do que vender Via Amazon Que é Em torno de 55% Então Isso impacta Muito No preço Então Nos permite Que a gente Possa dar Mimos Possa dar Drinks Por exemplo Recentemente Nós tivemos um quadrinho Que foi o Mythos De Lovecraft Onde nós mandamos Para vários Apoiadores Um bookplate Autografado Pelo Daniel Que é lindíssimo Que está aqui na minha parede Deixa eu mostrar para vocês Inclusive Essa arte Foi uma das primeiras Artes do início Da quarentena Sabe quando Tu está vendo O fim do mundo Acontecendo E aí você tem Que desenhar O chulo O chulo Para os fãs Então está aí Esse bookplate É a materialização Do avatar Do fim Da pandemia Entendeu? Douglas, quer mostrar Ali com detalhe Dá um detalhe Para a gente Olha só Demais Muito maneiro Isso que o Douglas Está falando Do apoio das pessoas A Samy Ela fez uma pergunta A Samy Ela perguntou Se a gente ia lançar Quadrinhos infantis O que acontece É um sonho nosso Porque a gente tem Que formar novos leitores Eu gostaria muito A gente sempre conversa Sobre isso Eu, Douglas e o Johnny Só que o problema É difícil A galera não compra A gente fez O Escola do Pavor Que não foi legal Os quadrinhos São lindos Não é questão Da qualidade Do material Tanto o Escola Quanto o Emílio Ele resvala No infantil Não é tão infantil Mas ele também Pode ser lido Como infantil E assim Eles venderam bem Mas venderam bem A quem Do que a gente queria Porque o público Não sei Tem uma resistência Ali no quadrinho infantil Então assim Vai depender Das leitoras E dos leitores Se a gente começar A ter procura É claro que a gente Vai fazer quadrinho infantil Porque a gente sabe Que precisa formar Novos leitores Mas a gente precisa Ter a resposta Do público A gente ainda não Tá sobrando dinheiro Pra fazer quadrinho De graça Ainda não Espera um dia A gente chegar lá Mas ainda não Chegamos lá não Você sabe que Me veio uma reflexão Na mente Enquanto A gente tava Se encaminhando Pra encerrar essa live Que assim Tá muito legal agora A gente tá feliz A gente tá aqui Todo mundo Numa vibe Pô Anúncios Etc Mas vamos parar Pra pensar Que o que vocês Tão vendo aqui hoje Galera Todo mundo tá assistindo Essa live É basicamente Um embrião Entre aspas Porque Essa enxurrada De lançamentos E essa Mega internacionalização Da script Vai causar um barulho No mercado E são quadrinhos Que se a galera Já tá empolgada aqui Quando tiver na mão Quando tiver tocando Quando tiver lendo Quando sem os reviews Quando a galera Se dá conta De que eles estão Trazendo material Da Fantagraphics Que é um negócio Que Todo leitor brasileiro Tem tesão Por essa editora É uma parada Que a gente quer muito Então O que eu tô mais empolgado Cara Não é com essa live É com a próxima Que a gente vai fazer Quando vocês já tiverem Esses quadrinhos publicados E a galera Feliz lendo Assim Porque Vai ser uma Uma virada de página Assim Gigantesca Pra script Esse ano É verdade Vocês querem Algum recado final Não Acho que É isso aí Sigam a gente Nas redes sociais Acompanhe a gente No Catarse E tal Prestigiem A sua comic shop A gente tá com esse delay Pra ter um tempo De 40 dias Com as comic shop E qualquer coisa Chama a gente Pra conversar Por favor A gente tá sempre lá Eu, o Douglas O Johnny é menos O Johnny só bota foto O Johnny é blogueirinha Do Instagram Ele não participa Das lives Mas se tu pegar o Instagram Do Johnny Só tem foto dele A única blogueirinha De moda da script É o Johnny É que o Douglas Tá sem o áudio Tá sem o áudio Douglas Agora Não Para Aí não Aí Tu chama o Johnny Pra conversar nas lives Johnny Porra bicho Então é sócio editora Cara É um cara que monta tudo Bicho Vamos fazer uma live junto Não Eu sou um cara reservado Eu sou um cara De me envolver nisso Aí tu olha o Instagram dele Aí tu entra no Instagram dele Aí daí ele Tu olha ele Enrolado na cabeça É só blogueirinha de moda Deixa ele fazer um TikTok Daí vocês vão ver É Cara Eu nunca vi alguém Acho que o Johnny Tem mais selfie Que a Gisele Bündchen Sabe Olha só Só para consultar O Fábio está dizendo assim Não terá impacto Não só terá impacto No mercado de quadrinhos Mas esses próximos lançamentos Também terão No debate cultural Sim Pela variedade de títulos Que é um dos nossos sonhos Exatamente É Vamos pensar O impacto De quadrinhos Sim Sempre Porque não pode se deixar De falar de política No seu quadrinho Aliás Não existe não falar de política No momento que você não fala De política Você está se posicionando Dizendo Eu sou conservador Eu quero que fique como está E eu quero também Dar os parabéns Aqui para a Script Por ter pego obras De quadrinho africano Principalmente em homenagem A um dos nossos Principais apoiadores Lá no canal O Carlos Brossa Que todos os entrevistados Que eu levo para o canal Ele pergunta Você conhece o quadrinho africano Você conhece o quadrinho africano Então finalmente Brossa Você vai poder encontrar Várias obras Com extrema qualidade Tem coisas aí Que eu já estou na fila De espera Cara Eu acho que foi uma Foi uma bola dentro Eu só digo isso Verdade Gente Então eu queria pedir Para vocês seguirem Todo mundo Não deixa ele almoçar Não deixa ele almoçar Não deixa ele jantar Não deixa ele jantar De todo mundo Vocês podem seguir o Daniel Ele está com o copo noodles No meio das pernas Ele está esperando Que nada Já estou Eu tenho um franguinho Que eu fiz no airfryer Cara O Timmy Chury Está um Está um espetáculo Fez no ron Fez no ron Fez na cabeça de ron Caralho A cabeça nova do ron Agora que tu falou Parece um airfryer É, viu É isso aí Caralho Olha aí É a janta do Vini Então E dizer também Que assim que a gente Estiver encerrando aqui Tá O Diego Ele vai estar ao vivo No podcast Falando sobre Crazy Cat Tá Ele pretende fazer É uma maratona De 24 horas É o Crazy Cast Cat É, boa Crazy Cast Vamos criar Ô Dani Vamos fazer um só de história Do quadrinho Crazy Cast Hã? Porra Pode ser É uma boa Vamos fazer Vamos fazer uma então Vamos conversar depois É bem legal Vamos conversar Vamos conversar Beijo, gente Beijo, tchau Valeu Tchau, tchau Obrigado Faz nos estádios